Fala, pessoal! Hoje o vídeo é sobre a geopolítica de um país de extrema importância e relevância. Na verdade, um país, talvez, que eu possa dizer que tem a posição mais centralizada do mundo, mais centralizada dentro do seu tamanho, do seu porte de país. Hoje a aula é sobre a geopolítica da Turquia. Mas antes da gente começar, não se esqueçam do nosso roteiro básico. Dá like no vídeo, sigam o canal, ative o sininho para você receber notificação. E o mais importante, como eu sempre digo, compartilhar com os seus amigos. Mas antes da gente começar, pessoal, é importante lembrar vocês da nossa parceria com a Insider. Essas camisetas que, como vocês sabem, eu adoro. Quem não conhece, tem que conhecer, vai gostar muito. E dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. E a Tech T-Shirt da Insider, que é essa que eu estou usando, por exemplo, ela usa um tecido que tem madeira de reflorestamento. Isso significa que são quatro vezes menos utilização de água na produção de uma camiseta, ou dois mil litros de água a menos numa camiseta igual, parecida, que fosse de um tecido de algodão. Não é o caso da Tech T-Shirt da Insider. Outro ponto importante é a durabilidade. A camiseta vai durar mais tempo e, com isso, você não vai precisar comprar outras, ou não serão produzidas outras camisetas que vão estar usando mais água desnecessariamente. E, por fim, graças à tecnologia anti-odor, a camiseta vai absorver menos o suor, ou seja, vai demorar mais para ela ficar suja, e com isso, então, você vai acabar economizando água também. Então, para você aproveitar todos esses benefícios e ainda contribuir para a economia de água no mundo, vai no site da Insider e usa o desconto, o cupom do professor ROC, que é ROC12, ROC, H-O-C, 12, vai lá e compra a sua camiseta da Insider. Então, vamos lá. Turquia. A Turquia é um país muito relevante para a geopolítica, para esse tabuleiro do mundo, porque ela conecta, né? Na verdade, a Turquia está localizada num lugar onde ela serve de ponte entre o Ocidente e o Oriente. Isso acontece há muito tempo, ao longo da história, alguns dos pontos que eu vou trazer aqui vão deixar evidentes essa conexão. E ela, hoje, membro da OTAN, Aliança do Ocidente, ao mesmo tempo com uma influência sobre o Oriente Médio, um acesso ao Cáucaso, uma relação com a Rússia, ela está conectada com tudo isso. E, obviamente, do ponto de vista geopolítico, com a geografia, a gente olha para a Turquia e vê que ela tem uma posição estratégica. Isso permitiu que a Turquia fosse um grande império, o Império Otomano. Eu vou entrar nesse pedaço da história também. Mas antes eu queria, então, começar mapeando no detalhe essas fronteiras e essa posição estratégica, para vocês entenderem no mapa. Aqui vocês podem ver que a Turquia possui uma localização que tem vantagens muito relevantes e até facilita a sua influência internacional. Ela está centralmente situada entre a Europa, onde a gente tem a concentração do poder político, econômico, desenvolvimento, riqueza, e a Ásia, que nos últimos anos se tornou um centro vital, tanto de crescimento econômico, quanto de influência política. A Turquia tem por volta de 700 mais, um pouco mais de 783 mil quilômetros quadrados, dos quais 97% correspondem a essa região aqui da Anatólia. Basicamente, a Turquia é a Anatólia, que está localizada no continente asiático. E o resto, os outros 3%, está na região da Trássia, que fica no continente europeu. A Turquia também faz fronteira, vocês podem perceber aqui, com o Irã. Então, civilização persa é um ponto de conexão com o Irã. Com o Iraque, Mesopotâmia, uma região importante, rica, estratégica, muito antes do Iraque se tornar o que ele é. Aqui no sul, ela se conecta com a Síria. Saindo um pouco aqui das fronteiras do Oriente Médio, e indo para uma outra região, a região do Cáucaso, mais a Noroeste e Leste, vocês podem ver que a Turquia faz fronteira com a Azerbaijão, com a Armênia e com a Geórgia. Com a Azerbaijão, a fronteira é menor, mas a Turquia é o único país do mundo que tem fronteira com os 3 países do Cáucaso. Nem a Rússia tem essa fronteira. Ou seja, o Cáucaso é uma região pequena, só tem esses 3 países, Armênia, Azerbaijão e Geórgia. E a Turquia faz fronteira com os 3. Isso significa que a Turquia está conectada e, de muitas formas, acessa e projeta poder para essa região também, que é uma região de ligação também com o Mar Caspro, que é um outro mar fechado. Então, dali a Turquia, não diretamente, mas ela está chegando perto de outra região. Agora, mudando e caminhando aqui para o lado europeu, a gente pode ver que a Turquia faz fronteira com a Bulgária e com a Grécia. E tem também a questão do Chipre, que é um país autônomo e independente, mas a Turquia ocupa metade do Chipre. Então, na prática, a Turquia também faz fronteira hoje com o Chipre. Voltando aqui para o mapa, eu quero mostrar a posição da Turquia em relação aos mares. E o país é banhado por 3 mares. O Mar Negro, aqui que é esse mar fechado, que se conecta com a Ucrânia, Rússia, Crimeia, de extrema importância estratégica para o momento atual que a gente vive da guerra da Rússia na Ucrânia. Descendo do Mar Negro, mais aqui para baixo, a gente vai ver que tem o Mediterrâneo e o Mar Egeu. E o fato de a Turquia estar conectada com esses 3 mares faz ela ter uma outra posição estratégica extremamente importante, que são os estreitos. Ela tem o estreito de Bósforo, que liga o Mar Negro ao Mar de Marmara e marca o limite dos continentes asiáticos e europeu na Turquia. E ela também tem o estreito de Dardanelos, que liga o Mar Egeu com o Mar de Mármara. Eu vou falar mais para vocês da importância desses estreitos, principalmente na defesa de Constantinopla ou Istambul, como é chamada hoje, e como agora na guerra e a importância que esses estreitos têm pela passagem de navios, tanto do ponto de vista econômico como até turístico. Como vocês podem ver, essa localização geoestratégica da Turquia é fundamental para unir uma série de regiões e lugares. Então, eu falei para vocês do Cáucaso, nós temos os Balcãs também, o Oriente Médio como um todo, a própria Ásia, a Rússia, a Europa. E a Turquia está no meio, como se fosse um grande hub, um polo central de logística, onde o comércio, produtos, uma série de coisas passam para chegar de um lugar para o outro. A Turquia é esse centro de distribuição. Isso traz uma vantagem única para a Turquia e vai ser representado, obviamente, na ascensão do grande Império Otomano. E nos dias de hoje, com o retorno de uma política externa mais presente em várias dessas regiões, algo que não aconteceu durante algum tempo na Turquia. Mas antes de eu iniciar explicando para vocês como surgiu a Turquia, nós precisamos entender quem são os turcos, de onde eles vieram, qual a origem desse povo. E aí, a gente tem que entender que, na verdade, a natureza dos turcos está muito ligada com a questão linguística. Os povos turcos ou os turcomanos são qualquer um dos povos que falam um idioma pertencente à família de línguas turcas, que está dentro do grupo linguístico altaico, que é um grupo de idiomas de mais ou menos uns 30 diferentes idiomas. Eles estão historicamente e linguisticamente conectados a um grupo chamado Tujue, Tujue, que é um nome dado pelos chineses para um povo que ocupava uma região e fundou o Império, na verdade, no século VI, que se estendeu desde a Mongólia até o norte da China, até o Mar Negro. Tujue significa capacete de combate. Os chineses deram esse nome porque os capacetes que esse povo usava tinham o formato das montanhas de Altai, que eu vou explicar agora para vocês exatamente de onde eles vieram. Então, qual é essa origem? As primeiras referências aos povos turcos aparecem em cerca de 2 mil anos antes de Cristo. Esses registros, eles referem-se a uma confederação de tribos nômades que os chineses chamavam de Xiongnu. E elas estavam localizadas, olha aqui no mapa, vai dar para vocês entenderem. Eles vivem na Ásia Central, numa área que estava delimitada pelas montanhas de Altai. Aqui, mais acima, vocês podem ver o lago de Baikal. E a borda norte do deserto de Gobi, que uma grande parte está na Mongólia. E esses são os grupos que se acreditam que são os originários dos turcos. Então, os primeiros registros que nós temos dos turcos indicam que eles eram nômades, pastores nômades, que ficavam caminhando aí na Ásia Central. Na verdade, eles chegavam desde o Afeganistão até, enfim, a Mongólia. E ocupavam todo esse espaço, mas sempre em movimento, nômades. Isso significa que quando acabava a pastagem, eles precisavam se movimentar para outros lugares mais férteis ou com mais pasto. Depois do século VI, teve início uma grande migração desses povos turcos saindo da Ásia Central. Esse movimento nômade levou eles para outros lugares, para além da Ásia Central. Uma série de fatores levaram ou fizeram com que isso acontecesse. Um deles foram mudanças climáticas, outro a questão frágil da economia nômade pastoral. E um terceiro que foi a ascensão, o fortalecimento dos vizinhos que estavam próximos ali. Dentre eles, por exemplo, o Império Mongol. Esse movimento de migração foi influenciado por vários fatores. Um deles, mudanças climáticas. O outro, a fragilidade dessa economia pastoril dos nômades. E o terceiro, a ascensão ou o fortalecimento dos vizinhos mais próximos. Dentre eles, o surgimento do Império Mongol. Essa origem dos turcos está relacionada com a ascensão de várias tribos de nômades que foram crescendo e se juntando e criando confederações ou impérios. E agora eu quero falar para vocês um pouco desses grupos diferentes que formaram o povo turco. Eu quero falar especificamente de uns quatro grupos que possivelmente são os que deram origem ao povo turco. A gente não tem certeza exatamente qual é o primeiro deles, mas vamos começar pelo Império Uno. Os Unos eram guerreiros nômades que aterrorizaram grande parte da Europa e do Império Romano no século 4 e 5 a.C. E eles não só provavelmente deram origem aos turcos, mas também aos mongóis e aos húngaros. Isso significa que os turcos e os mongóis, em algum momento, quando eles eram os Unos, eles eram o mesmo povo. E aí depois, com essa separação dos Unos, deu-se então origem aos turcos e aos mongóis. No século XVIII, tem um estudioso francês, o Joseph de Guinier, que ele é o primeiro a propor essa conexão entre os Unos, os turcos e os mongóis. Na verdade, no século XVIII, um estudioso francês, o Joseph de Guinier, foi o primeiro a propor uma conexão entre os Unos e o povo Shangnu, que eram os turcos, como eu comentei com vocês há pouco. E na sua obra, The General History of the Turks, Tartars and Mongols, ele estabelece essa conexão, inclusive até linguística. Uma olhada aqui no mapa, que vocês vão entender a extensão desse Império. E a Confederação Uno, ela perdurou de 216 a 550 a.C. E ela se estende desde as estepes da Ásia Central até a Alemanha, no Rio Danúbio, e o Mar Báltico. E esse daqui é o Império de Átila, um Uno. Vocês podem perceber aqui o tamanho e a extensão. Exatamente ali, nesse lugar da Ásia Central, conectando aqui com a costa do Mar Negro, descendo para o Cáucaso. Então, essa era uma das grandes áreas ocupadas pelos Unos. Seguindo a queda da Confederação Uno, o primeiro grande império turco surge, e esse é o Canato Turco. E está localizado ali na Ásia Central, também na mesma região, só que ele vem depois de Cristo. Esse primeiro Canato, ele se estabelece inicialmente como um poder hegemônico no Planalto da Mongólia. E é o primeiro império transcontinental turco que vai desde a Mongólia, passa pela China e chega até o Mar Negro. E é a primeira vez que o turco é usado, ou ele se auto-identifica como turco politicamente. O primeiro Canato Turco, ele se desfez no ano de 603, depois de Cristo. E isso foi fruto de uma série de conflitos internos e guerras civis, ao ponto de ele se dividir em Canato Turco Ocidental e Canato Turco Oriental. Que foram conquistados pelos chineses. A dinastia Tang dominou os dois. Depois de 25 anos sobre o domínio chinês, surge o segundo Canato Turco, que acaba depois de algum tempo também sendo derrubado pelo gran Canato Uigur. O Uigur dos Uigures. Aquele povo islâmico que os chineses estão cometendo um genocídio, que são de origem turca também. Bom, vamos então para a terceira grande organização, formação política turca. E aí eu tenho que mostrar no mapa para vocês entenderem de onde que eles vieram e que área que eles estavam localizados. Os turcos Ogus, que é uma palavra turca comum para tribo, eles eram um povo do século IX. E eles formaram uma confederação tribal convencionalmente chamada de Estado Ogus Iabgu. Que também está, obviamente, aqui, como vocês podem ver, na Ásia Central. E as tribos que formaram esse estado, elas se localizavam às margens do lago Isikiku. E ainda no século IX, elas expandiram para próximo do rio Sirdaria e o sopé das montanhas Karatal, aqui no Cazaquistão. E a partir daí, eles gradualmente começaram a penetrar nas estepes próximas à região do rio Aral e na costa do norte do Mar Cáspio, como vocês podem ver aqui no mapa. Essa confederação, ela foi importante porque ela foi uma das maiores depois do Canato, daquelas que eu acabei de citar. E ela permitiu que os turcos começassem a sair da Ásia Central. No fim do ano 900, o estado colapsa e alguns dos líderes acabam incentivando a migração para outras áreas mais estáveis. E aí, em 1985, Seljuk Beg, um líder turco, ele, olhando aqui no mapa, vamos entender onde que ele estava, né? Ele pertencia à tribo de Kinnik, da confederação de Oguz, que eu comentei agora. E ele pegou os seus seguidores e foi até a cidade de Jande, que ela está localizada onde hoje é o norte do Uzbequistão. E Jande era uma cidade habitada por nômades do Império da Samanida, onde a religião predominante era o Islã Sunita. Os seus Júcidas, eles se aliaram ao Império da Samanida, persa, e eles começaram a se casar entre eles. E com isso, muitos dos aspectos da religião, cultura e da língua persa foram adotados pelos recém-chegados. E a aliança com os Samanidas não durou muito, pois eles foram, acabaram sendo destruídos pelos Caracanidas em 999. E é nesse momento, quando os seus Júcidas se relacionam, se aproximam com os Samanidas, que acontece um marco importante da identidade turca, que é eles adotarem o islamismo. Então, os turcos passam a ser muçulmanos. Obviamente, pessoal, que turco não é um idioma fácil. As pronúncias e variações de como você fala esses nomes aqui, não sou especialista. Então, quem souber, e óbvio que eu já sei que vão ter uma série de argumentos e tem interpretações diferentes, e vai ter gente que pronuncia de um jeito, outros que pronunciam do outro, como qualquer idioma, aliás, né? Essa discussão acontece até no português. Então, não vamos ficar focando nas discussões linguísticas da pronúncia e vamos entender a história. E aí, em 1025, voltando aqui para o mapa, os seus Júcs migraram para a Nissa, que era um antigo assentamento localizado no Turcomenistão. Então, eu estava falando para vocês que eles estavam ali no Uzbequistão, vocês podem ver, e aí eles agora migraram aqui para o Turcomenistão. E nessa época, a região era controlada pela dinastia turca Ghaznavid, que era também o poder dominante, olha aqui, do Turcomenistão para o Irã e o Paquistão. E por volta de 1037, os seus Júcs entraram em conflito com os Ghaznavids e conquistaram duas importantes cidades, Nissapur e Merv, e a partir da primeira, então, o líder Turgril estabeleceu o início do Império Seujúcida. E aí, em meados do século XI, essa tribo Seujúcida, ela se tornou mais independente do que as outras tribos e se forma, então, o Império de Seujúcida. Vamos olhar no mapa as regiões que eles ocuparam. E de 1038 a 1063, eles conquistaram Bagdad, o Califado Abássida, e no início do século XII, dominavam a maior parte do Afeganistão, a Pérsia e o Oriente Médio até o Egito. Outras conquistas se seguiram depois, criando um império muito grande, diverso e difícil de controlar. Em 1063, depois da morte do seu líder, o Trugul Bey, o seu sobrinho é que assume a liderança e ele continua a expansão, só que dessa vez ele vai levar as primeiras tribos turcas para chegar na Anatólia, que é onde a Turquia, falei para vocês no começo do vídeo, 97% do território da Turquia está localizado na Anatólia. Então, vamos olhar aqui o caminho, mais ou menos, no mapa que ele fez. A Anatólia Oriental era bastante despovoada nessa época, pessoal. Uma vez que o imperador bizantino Basílio II tinha deslocado cerca de 40 mil armênios que viviam lá para Sivas e Caicere, que são cidades localizadas na Turquia. E aí o novo líder, seu Jusida, ele invade a Armênia em 1064, iniciando a presença do Império Turco na Anatólia. E ele assume o controle de Alepo, a Síria, ó, aqui vocês podem ver, em 1070. E em 1071 ele toma Jerusalém. Com essa grande expansão dos seus Jusidas, o Império Bizantino, que detinha a maior parte da Anatólia e os Balcãs, obviamente se sentiu bastante ameaçado. Em agosto de 1071, perto de Manzirqueta, atual Malazar Gitt, na Turquia, o imperador bizantino romano, o Diógenes, ele enviou seu exército para tentar conter os seus Jusidas. Porém, ele terminou com uma derrota gigantesca do exército bizantino, que contribuiu decisivamente para o Império Bizantino perder o controle da Anatólia e os turcos se consolidarem na região. A extensão do Império Seu Jusida, como ele vai ali... Na verdade, ele quase que pega o Irã inteiro, uma parte grande do que é o Iraque, o Azerbaijão inteiro, chega até o Afeganistão, Turcomenistão, e do outro lado, a Anatólia inteira e a costa, o levante todo, onde tem Líbano, Israel, Síria e Jerusalém ali, como eu tinha comentado com vocês. Como esse Império ficou muito grande, em 1092, a diversidade, as diferentes tribos, começou a se tornar muito difícil dele se manter. E aí, ele acaba se dividindo em vários principados. Então, você tem os seus Jusidas de vários lugares diferentes. Por exemplo, os que estão na Síria. E um desses impérios, que vai de 1077 até 1288, são os seus Jusidas de Rum. Rum é a palavra árabe para Romanos ou Império Romano. Na verdade, o que eles fizeram, eles estabeleceram este império exatamente onde era o Império Romano ou o Império Bizantino. Esse império, ele atinge o auge do seu poder no final do século XII e início do século XIII, quando ele conquista os portos do Mediterrâneo e do Mar Negro. Tem um outro ponto importante sobre esse constante embate entre os seus Jusidas e os bizantinos, que é o choque entre o cristianismo e o islamismo. Até o ápice desse confronto entre religiões com a conquista de Jerusalém. E daí, então, surgem as cruzadas. E a primeira cruzada, de 1096 a 1099. E a segunda cruzada, que vai de 1147 a 1149. E essas são incursões financiadas pela igreja para combater ou defender o Império Bizantino. A primeira das cruzadas, ela ficou conhecida também como Cruzada dos Nobres, porque ela atraiu a nobreza. E foram mais de 35 mil pessoas que caminharam em direção à Anatólia, com o objetivo de defender Jerusalém e defender a Anatólia do avanço islâmico. Em outros momentos da história, a Terra Santa já tinha sido ocupada pelos muçulmanos, mas, dessa vez, a ameaça do Império Seu Jusida estava mobilizando mais os europeus e mais os cristãos preocupados com esse território da Anatólia e com a Terra Santa. E, no final dessa primeira cruzada, o Seu Jusida, o Império Seu Jusida, eles acabam perdendo Jerusalém. A segunda cruzada, ela foi organizada pelo Papa e por militares, além de nobres europeus, e contou com a presença de, por volta de 60 mil soldados, além de dois reis ocidentais. E eles queriam liberar a cidade de Edessa, na Mesopotâmia. Mas eles não foram bem-sucedidos e, no final das contas, eles acirraram ainda mais a tensão entre o Império Bizantino e as tribos turcas da Anatólia, do Oeste. Mais tarde, esses Seu Jusidas de Rum, eles foram afetados pelas invasões dos mongóis, que vieram do Irã e do Iraque, além de eles já estarem debilitados pela questão das cruzadas. E eles acabaram se fragmentando no século XIV e em diante e se dividindo em pequenos principados. Esses pequenos principados independentes, eles também ficaram conhecidos ou chamados de Beiliques. Agora eu quero falar de uma outra fase, um outro momento histórico dos turcos. Na verdade, é a ascensão e queda do Império Otomano, que vai desde 1281 até 1923. E aí, assim, esse primeiro período de ascensão, em 1281 até 1400 e pouco, nós temos que resgatar só um pouco do que eu estava falando aqui, que é a ideia dessa decadência desses reinados maiores Seu Jusidas, principalmente, e a ocupação dos mongóis. E com isso, então, a gente viu esses pequenos principados que ficaram soltos na região. E as origens desse império, do Império Otomano, elas começam num território, num local chamado Anatólia. Já falei aqui no vídeo para vocês um pouco antes. E Anatólia é a chave para entender a Turquia ou o que se tornou a Turquia hoje. Vamos olhar aqui no mapa para eu descrever melhor para vocês. Anatólia é uma península, é essa península aqui, localizada no sudoeste da Ásia. E no norte, a gente está vendo aqui o Mar Negro em cima dela. Então, esse é o espaço que limita ela. No oeste, a gente tem o Mar Egeu. No sul, o Mar Mediterrâneo. A gente está vendo até algumas ilhas gregas. O Chipre ali embaixo, essa ilha bem mais embaixo da Turquia. E a sudoeste, pela cordilheira dos Montes Tauro e a leste, por uma linha imaginária que a gente traça aqui, do Golfo de Esquederum até o Mar Negro, que é mais ou menos assim, se vocês imaginarem que o Mar Mediterrâneo, ele cortar reto ali em direção ao Mar Negro, e o que sobrar de terra para a esquerda, isso é a Anatólia. A Anatólia não é o território inteiro da Turquia ali, quando ela entra na parte que está em cima da Síria, do Iraque, na fronteira com o Irã, com a Armênia e Geórgia. Esse pedaço que faz fronteira com todos esses países que eu descrevi, que é a continuação da Turquia, não faz parte da Anatólia. A Anatólia é essa península. O que é uma península? É um braço. Vocês podem reparar que é um braço da Ásia que sai e avança para dentro do Mediterrâneo, do Mar Egeu e do Mar Negro. E esse pedaço é a Anatólia. E ali, já continuando aqui no mapa, a gente pode prestar atenção, que é de extrema importância, que eu também já comentei no início da aula, mas vamos voltar para entender a questão da ligação do Mar Negro com o Mar Egeu e com o Mediterrâneo. E aí tem os Estreitos. E os Estreitos de Bósforo e Dardanelos, que separam a Anatólia da Trácia, no continente europeu. A Trácia é esse outro pedaço da Europa que está chegando aqui no Egeu e no Mar Negro. Vamos mudar de mapa agora e eu preciso olhar com vocês o mapa topográfico da Turquia. E a topografia da região é bastante complexa, ou estruturalmente complexa. As faixas litorâneas são limitadas por umas cadeias montanhosas, como os Montes Tauro, que eu expliquei para vocês, que estão aqui no sul, perto do Levante, do Líbano, na fronteira, bem ao sul mesmo com o Mediterrâneo, essa formação de cadeias ali é do Monte Tauro. E no sudeste você tem os Montes Pônticos. E quando nós olhamos ali para o norte, para o litoral do norte, para a costa ali do Mar Negro, vocês podem perceber uma cadeia de montanhas que atravessa quase, que o norte todo da Turquia, que se chama os Montes Pônticos. E olhando para essas duas formações de montanhas, tanto no norte quanto no sul, o meio nós temos um grande planalto, o Planalto Central da Anatólia. E é por esse planalto que serviu de corredor, de passagem dos povos nômades da Ásia com a Europa. E na verdade, assim, o povo e as pessoas que moram nesse planalto são diferentes das pessoas que moram na costa, principalmente mais próximo do ocidente, ali onde está Istambul e as outras costas separadas. Então, essas montanhas separam basicamente dois lados, duas Turquias diferentes, a Turquia da costa e a Turquia do seu interior. A origem do império começa com Osman I, de 1281 até 1324. E ele é um grande líder, uma figura importantíssima na formação do embrião, do que vai se tornar esse grande império otomano. O império surgiu na cidade de Sogu, onde estava localizada a tribo Kayu, da qual ele era o líder. E aí nós temos até uma curiosidade, a palavra otomano, o significado dela no árabe deriva de Osman, que é o nome do Osman primeiro, que deu origem, então, ao império otomano. Osman e os outros líderes, eles usaram da religião, religião islâmica, como um fator unificador. E existem alguns estudos, inclusive de um professor da Coreia, que estudava o movimento desses povos nômades e a relação com a China. E ele identifica que a religião islâmica, ela serviu como uma peça de unificação e expansão de territórios dessas variadas tribos. Então, uma vez que eles pertenciam à mesma religião, eles desenvolveram uma consciência comum. E isso permitiu que eles pudessem expandir e você ter esses laços. E serviu também de justificativa para as dominações de territórios, enfim, de terras que não eram ocupadas por islâmicos. E aí a justificativa era, não, nós precisamos trazer a religião islâmica aqui e o império ia expandido e essas tribos começaram a se unificar. Então, o islã tem um papel muito importante na formação desses povos da Ásia Central. Um exemplo disso é o surgimento dos gases, que eram batalhões de guerreiros da fé islâmica. E eles tiveram presentes em todas as grandes batalhas, existiam a presença desses gases. O islã começou, então, a se aproveitar da decadência do Império Bizantino, seja do ponto de vista social, econômico ou religioso. E as defesas das fronteiras ficaram mais vulneráveis. E o islã começa a se aproximar, invadir e conquistar algumas pequenas vilas dentro, já do lado do Império Bizantino, na Anatólia. O imperador bizantino, o Andrônico II, ele começou a ficar muito preocupado com a tomada de territórios pelo Osman. E aí ele agrupou uma força de 2 mil soldados para recuperar essas vilas que eu acabei de citar para vocês. E foram, os soldados marcharam, foram encontrar com outros soldados para, então, ir para a batalha e foram surpreendidos por 5 mil soldados do outro lado, soldados otomanos do Osman. Esses soldados otomanos, eles eram os gases, aqueles que eu comentei com vocês, que são os guerreiros de fé islâmica, ou da fé islâmica. E essa batalha ficou conhecida como a Batalha de Bafel, em 1302, e os bizantinos foram derrotados. E foi uma grande derrota. E o exército bizantino foi derrotado, e isso marcou a primeira grande vitória do Beilique Otomano. O Beilique Otomano, ele aproveitou essa oportunidade e continuou a sua expansão. Essa expansão do Beilique Otomano do Osman, deu um recado, ou a notícia se espalhou para as outras tribos turcas que estavam ali na Anatólia, mais ao centro, isso daqui nós já estamos falando mais perto da costa. E eles começaram também a se movimentar e migrar para essas novas regiões conquistadas. Essa migração, ele ajudou a reforçar o poder econômico e militar do Osman. Em 1326, Bursa foi conquistada e se tornou, então, a capital do Beilique do Osman. Ao longo dos anos, o Beilique, ele continuou expandindo. E ele não foi direto, ele até tentou, mas não conseguiu conquistar a capital do Império Bizantino, Constantinopla. Então, ele atravessa para o continente europeu, atravessa o Estreito de Dardanelos. Mas conforme os otomanos avançavam para dentro da Europa, surge uma ameaça do lado oriental, na Anatólia, perto da Ásia, o Timur, que é o emir do Império Timúrida, que, na verdade, quer recriar o Império Mogol, ele está chegando pela Ásia Central e ele já está ocupando um monte de territórios, principalmente naquela região que eu já comentei com vocês, onde está localizada o Uzbequistão, o Tajiquistão e outros países, até mesmo um pedaço da Pérsia. Então, essa ameaça do outro lado também começa a ganhar força. Esse avanço do Império Timúrida acaba culminando em uma batalha, a Batalha de Ankara, em 1402. E, pela primeira vez, os otomanos são derrotados. Os otomanos foram fortemente abalados por essa derrota e isso criou muitas divisões internas. Eles passaram um bom tempo se degladiando, brigando internamente entre diversas lideranças. Isso enfraqueceu muito o Império Otomano. a ponto deles quase deixarem de existir, mas eles conseguem se reerguer no final. E esse retorno e esse ressurgimento, ele chega no seu ápice em 1453, com a Batalha de Constantinopla, quando, finalmente, os otomanos conseguem capturar a capital do Império Bizantino. Isso acontece graças a um sultão, Maomé II, o conquistador, 21 anos. Ele estruturou o Império Otomano de uma forma mais forte e sólida e consegue, finalmente, capturar a capital dos bizantinos. E esse é um grande marco na história. Esse episódio representa vários marcos históricos muito relevantes. E o primeiro deles é que, para muitos historiadores, esse é o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. De uma forma óbvia, é porque o Império Bizantino deixa de existir. E ele era o grande império da Idade Média. Então, esse é o primeiro marco, talvez, de natureza mais histórica. O segundo marco, não de natureza histórica, mas com consequências históricas, mas de natureza geopolítica, de extrema importância, a ocupação de Constantinopla fecha o estreito e a conexão do Ocidente com o Oriente ou da Ásia com a Europa e o estreito de navegação por mar também, do Mar Negro com o Mediterrâneo e o Egeu. E impede que os europeus tenham acesso às caravanas comerciais europeias, consigam chegar e acessar os produtos que vinham do Oriente, da China, da Índia. E isso muda a geopolítica, porque se essa rota logística de transporte, de comércio é extinta, não extinta, mas ela é fechada pelos otomanos, o que vai restar é a ascensão de busca por novas rotas. E essa é uma grande transformação geopolítica, talvez uma das maiores transformações geopolíticas do mundo, que é o surgimento da Era das Grandes Navegações, onde os europeus, portugueses e espanhóis, por exemplo, vão em busca de novos caminhos e novas rotas. E com isso, vocês já sabem da história, vão descobrir as Américas, na busca do caminho pelas Índias, novos estreitos, novas rotas de navegação, as grandes navegações abrem os oceanos do mundo. E Portugal e Espanha, que estão em uma posição privilegiada com a saída para o Atlântico, dão o pontapé inicial nessa corrida. E isso muda o mundo que a gente conhecia até então para o mundo de hoje, em uma escala e proporções geopolíticas totalmente diferentes. Isso acontece bem nesse momento. Então, tem uma relevância imensa esse fato. O terceiro marco, ele tem uma característica mais cultural. E aí nós tínhamos, nessa região, vivendo ali no Império Bizantino, uma cultura grego e romana, meio preservada e isolada. E com a captura pelos otomanos, e aí os bizantinos que estavam ali, com essa cultura grego-romana, acabaram saindo com a derrota e a ocupação otomana e foram para a Itália. E isso dá origem, então, ao Renascimento. A cultura que eles trazem, traz um interesse, de novo, para o centro da Europa, desses temas. E isso dá esse pontapé para que a gente tenha o Renascimento. A conquista de Constantinopla, ela foi um marco. E, dali em diante, nós temos um outro período grande e muito importante para o Império Otomano, porque ele expande para muito mais territórios. e eu quero conversar aqui, mostrar para vocês agora o apogeu dessa expansão. Então, vamos olhar no mapa que eu vou descrever ano a ano os períodos históricos e os territórios que eles foram conquistando. Primeiro, a expansão na Europa. Então, entre 1451 e 1481, o Império continuou expandindo pela Europa, conquistando os territórios como a Bósnia, Monte Negro, Albânia, parte da Romênia, e a Crimeia, a Ucrânia. Na sequência, entre os anos de 1512 a 1520, os otomanos chegaram na África, conquistando parte da Argélia e do Egito, além de expandir para o que nós conhecemos hoje como parte da Arábia Saudita, Israel, Jordânia, Líbano e Síria. E a ampliação continua entre os anos de 1520 a 1566. Foram conquistados parte da Líbia e da Tunísia, grande parte do Iraque, da Hungria, Romênia e Moldávia. Dando sequência de 1566 até 1683, é o último período de grande expansão territorial do Império Otomano, e aí eles conquistam o território total da Tunísia, parte do Iêmen, o lado leste da Arábia Saudita, parte da Geórgia e até da Rússia. Vocês podem ver aqui na divisa com o Mar Negro, esse pedaço de baixo aqui, isso daqui é Rússia, e ali saindo do Cáucaso, da Geórgia também, subindo, pega um pedaço da Rússia e pega também um pedaço da Ucrânia, do que é a Ucrânia além da Crimeia. Aí nós damos um salto para 1683, e aí tem uma batalha de extrema importância, que é a Batalha de Viena, onde ela representa um choque de mais ou menos 300 anos entre as forças da Europa Central e o Império Otomano. E nessa batalha, onde o Império Otomano avança para conquistar Viena, e na verdade ali é o Império Sacro Romano Germânico, os otomanos acabam perdendo. Ao longo dos 16 anos que se seguem depois da batalha, os rasburgos vão se consolidando e ocupando e conquistando grande parte da Europa Central, e os otomanos vão enfraquecendo nesse momento. Dá para dizer que a sorte do Império Romano muda ali. Depois disso, uma série de crises internas, políticas, econômicas, fazem com que os otomanos comecem a entrar em declínio. E o primeiro grande golpe vem com a Primeira Guerra dos Balcãs, de 1912 a 1913, onde os otomanos são derrotados e expulsos completamente da Europa. Eles só restam, o seu território só ocupa Constantinopla, Istambul, um pedaço de Istambul que está dentro da Europa, e ali um pequeno espaço aos redores. Mas ele perde todos os outros espaços, países ou lugares, territórios europeus. Os otomanos enfrentam a Liga Balcânica, que é composta por Sérvia, Montenegro, Bulgária e Grécia. E, depois de derrotados, os austro-húngaros se juntam e também acabam forçando a criação de outros estados, inclusive o estado albanês. O declínio e o fim do Império Otomano, eles têm que ser entendidos dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial. E eles se associam aos austríacos, aos alemães, que eles tinham acordos comerciais e outros acordos, e os italianos. E eles acabam sendo derrotados, escolheram o lado errado da guerra, pelos russos, os ingleses e os franceses. A guerra termina em 1918, com uma catástrofe generalizada na Europa, mas as batalhas e alguns confrontos e combates ainda continuam dentro da Anatólia, no coração do Império Otomano, principalmente em Istambul. Esse fronte do Oriente Médio da Primeira Guerra, ele só vai acabar com o armistício de Mudros, onde os aliados vencedores chegam a um acordo com os otomanos. Daí sai um outro tratado, em 1920, o Tratado de Sérveres, que divide esses territórios que eram ocupados pelos otomanos com o reino da Grécia, com os ingleses, com os franceses, com o reino da Itália. Mas muitos turcos da Anatólia e da Trácia não aceitam essas divisões, e, principalmente, um oficial do exército nacionalista, que é uma figura de extrema importância para a Turquia moderna, para a fundação do Estado turco, que é o Mustafa Kemal Ataturk. Ele encabeça e lidera essa resistência desses outros turcos com essas divisões. Precisa vocês entenderem como é que ficou essa divisão no mapa. Então, dá uma olhada aqui. Nós temos aqui uma zona francesa, um mandato francês. Temos o mandato britânico, mais ao sul, ali, onde está a Iraque. O francês, onde está a Síria. E aí, dentro da Anatólia, que é essa península grande, vocês já estão familiarizadas com ela, tem um pedaço que está a Armênia, sem as reivindicações territoriais dos Azeres, que são o povo do Azerbaijão, ou os da Geórgia, que fica ali mais para cima também. Mas vocês podem ver ali na costa do Mediterrâneo, mais embaixo, tem a zona italiana. Ainda tem um pedaço da zona francesa ali, em cima do Chipre, que é aquela ilha no Mediterrâneo próxima, essa ilha aqui, próxima da Anatólia. E esses pedaços aqui, outros mais ao norte, próximo dos estreitos, e no canto da Europa, no sul da Bulgária, é tudo que ficou com a Grécia. A Turquia vai entrar numa guerra de independência de 1919 a 1923, e o Ataturk lidera esses movimentos, e ele declara a guerra para impedir essas separações, essas divisões que estão acontecendo. E em 1920, é criada a Grande Assembleia Nacional Turca, em Ankara, no centro da resistência desse movimento turco nacionalista. E o Ataturk, ele é eleito o presidente. Em 1921, as lideranças de Istambul, elas assinaram acordos com a Azerbaijão, com a Armênia, com a Geórgia, e com a Rússia. Mas a guerra contra os europeus, principalmente contra a Grécia, continuava. Então, o exército do Ataturk estava atacando os gregos no mar Egeu. E, na verdade, assim, o que estava acontecendo era que você tinha a capital, Istambul, antiga do Império, ocupada pelos europeus, pelos vencedores da Primeira Guerra, e essa resistência estava vindo de Ankara, com o Ataturk, como um movimento nacionalista. E eles estavam em guerra contra os europeus que estavam dividindo o resto da Turquia. Depois de algumas vitórias dos turcos, com o Ataturk, eles acabam assinando um tratado de Mudayana. Esse tratado põe fim à Guerra da Independência. E, na verdade, algumas vitórias estratégicas importantes e reconquista de cidades por parte dos turcos é que chega nesse ponto onde a solução é o tratado e o acordo final. Na sequência, em 1923, é assinado o Tratado de Lausanne, na Suíça, onde a Turquia nasce o novo Estado turco, com as fronteiras que a gente conhece hoje, ocupando a Anatólia e ocupando a Trácia Oriental, que é o pedaço ali de Istambul, mas mais na ponta do final da Europa. E eles assinam esse tratado com todos os outros países que estavam envolvidos nesse conflito, os ingleses, franceses, italianos, enfim, todo mundo que, os gregos, eles consolidam as fronteiras e aí nasce o Estado turco com o Ataturk como o seu líder. Um outro ponto importante desse tratado é que ele resolve ou ele trata das questões do estreito de Dardanelos e ele desmilitariza a passagem que era controlada pelos otomanos e permite que navios civis e militares possam passar sem nenhuma restrição e se cria uma comissão para governar esse espaço, esses estreitos importantes que conectam o Mar Negro com o Mediterrâneo. E aí, em 29 de outubro de 1923, é fundado o Estado da Turquia com o Ataturk como presidente e a capital em Ankara. Desse novo Estado, nós temos que prestar atenção na figura do Mustafa Kemal Ataturk, como eu já comentei com vocês, ele era o líder, o presidente, o fundador, enfim, um militar que conduziu a guerra da independência e ele traz um conceito totalmente diferente com o desejo de reformar a sociedade turca, na verdade, olhando para os otomanos e se separando, se distanciando, modernizando e criando uma nova identidade. Se a gente pensar que o Império Otomano era um império multiétnico, multireligioso, descentralizado, com todos esses territórios e povos conquistados e ele incorporava esses povos e deixava eles ali numa diversidade, uma variedade muito grande. E essa nova fase da Turquia ou o Estado moderno turco, ele vem de uma forma unitária, democrática, secular, esse é um ponto muito importante, não religioso. E essas transformações todas são trazidas pelo Kemal e essas filosofias são chamadas de Kemalismo, que é o Ataturk. E ele tem as seis flechas, na verdade, são princípios que vão reger as reformas do que vai acontecer dentro da Turquia e que ditam como que a Turquia vai se modernizar. Muito do que guia o Ataturk é o princípio ou a ideia de se aproximar do Ocidente. Ele usa o Ocidente como molde. E dentro desses seis princípios, o primeiro deles é o Republicanismo. E aí ele rompe com a monarquia absolutista do Império Otomano, onde você tem um sultão, um líder que concentra uma ditadura monárquica que se perpetuava e tinha todo o poder, todos os direitos, para um modelo democrático, um modelo republicano, onde os líderes são eleitos com vontade popular, deveres cívicos, o respeito à Constituição e ao Estado de Direito e não às vontades do monarca. Essa é uma grande transformação que coloca a Turquia dentro do campo democrático e com as instituições e com as regras do jogo democráticas para que não se volte a uma ditadura. O segundo princípio é o que é chamado de populismo, mas não é esse populismo que nós estamos acostumados, ou talvez essa discussão sobre o populismo, ela é uma discussão profunda e tem gente que defende o populismo com o seguinte argumento, não, o populismo é que vem do povo, é de popular, é de todos, ou seja, é democrático. E é com essa conotação que o Ataturk traz a ideia de populismo, onde todos os cidadãos têm os mesmos direitos, são iguais, todos devem participar e o governo deve prestar atenção nos interesses e na vontade popular do povo, de todos. É uma forma, a palavra hoje carrega uma conotação negativa, porque existe o populismo como ideologia que ele destrói a democracia, mas esse era um populismo no sentido de prestar atenção nas vontades da população, nas vontades do povo. O terceiro princípio é o do nacionalismo e o Ataturk dá o início a esse movimento nacionalista com a guerra, mas não só isso, ele define ou estabelece os limites do que é a identidade nacional turca, o que significa ser turco. E claro que ele fala primeiro do idioma, a pessoa tem que se identificar com ser turco, falar o idioma e compartilhar dos mesmos valores. E aí, ele estende isso de uma forma mais genérica ou ampla, falando que, na verdade, são coisas em comuns culturais, espirituais e o desejo de defender a nação turca, de você ter um futuro em comum, um objetivo em comum. Uma definição nacionalista comum, como todas as outras nações, também são compostas com esses elementos, principalmente a questão do idioma, mas não é tão restrito e não é tão vago. Você tem que ter alguma ligação cultural e de valores e linguística com os turcos. Isso é fundamental para nascer um Estado turco e não um império otomano que conquista outros povos. O quarto princípio é o do secularismo. E talvez esse seja um dos mais importantes, dado a natureza da religião, da maioria da população da Turquia hoje, no passado, e a grande discussão que existe entre o surgimento de democracias na cultura islâmica e principalmente no Oriente Médio. Então, o Kemalismo, ele traz a ideia de que a religião tem que estar separada do Estado. A ideia de um Estado laico ou secular. E isso não se limita somente à separação do Estado com a religião, mas ele fala que a religião não pode mandar nas discussões culturais, legais, filosóficas. A religião não tem que invadir as outras áreas da sociedade e não tem que formar as pessoas. Não tem que ser, não podem ser os valores religiosos que vão ditar como que a sociedade turca vai se desenvolver. E ele faz isso por uma preocupação de modernização do Estado, porque ele se opunha àqueles movimentos islâmicos tradicionais que não queriam se modernizar. E ele via isso como um entrave. Por outro lado, ele não é anti-Deus ou anti-religião. Ele só não acha que a religião tem que dominar o pensamento e as discussões e a formação da sociedade turca. Ele acredita no Islã, ele sabe que a maioria da população era e é muçulmana, mas ele não queria essa ligação desse Islã tão tradicional, conservador, controlador, como acontece em outros países, por exemplo, do Oriente Médio, como o Irã, onde uma revolução islâmica é que domina. Então, a religião controla todos os elementos da sociedade. Ele queria evitar que isso acontecesse. Mais para frente, eu vou falar um pouco das mudanças mais atuais na Turquia e uma das grandes preocupações era essa, a chegada do Erdogan no poder, ele começa a flertar ou mexer neste pilar do secularismo. Talvez hoje nem tanto, mas eu vou falar disso mais para frente. Mas esse ponto é muito importante, muito fundamental e eu acredito que esse é o ponto que permite a Turquia dar os saltos que ela dá. O quinto ponto é o estatismo e o Ataturk ele deixa claro que essa modernização não vai acontecer se a Turquia não alcançar um desenvolvimento econômico e tecnológico. Mas ele acredita num Estado grande, controlador, que acaba dominando as principais atividades econômicas do país, as indústrias, enfim, os grandes setores. Ele acha que a iniciativa privada não quer, não pode, não consegue satisfazer muitas dessas necessidades. Então ele cria um Estado centralizado, controlador do ponto de vista econômico. O último princípio é o do reformismo. Está claro para vocês que tudo isso que eu estou falando aqui são grandes mudanças estruturais do caminho que o Império Otomano vinha ou do que os turcos estavam acostumados. Então ele é um reformista, ele quer quebrar com as instituições, com as regras que estavam rígidas e colocadas ali tradicionais e ele não permite que isso possa voltar. Para esses princípios funcionarem, ele precisa fazer reformas o tempo todo. Então ele é um reformista, ele acredita em reformas, ele não é um tradicionalista, ele quebra com várias das práticas que estavam acostumadas e essas reformas são o meio de colocar na prática e em funcionamento todos esses princípios que eu citei para vocês. Em 1922 tem a abolição do sultanato, acaba com a ideia do sultão, o fim da monarquia absolutista. Depois em 1923 é o tratado de Lausanne que cria ou divide tudo e a proclamação da república vem no mesmo ano, em outubro, no final do ano, onde a capital é a Ankara. Em 1924 tem a abolição do califado, isso daqui está ligado com a ideia do secularismo, a separação da religião com o governo, com o Estado. também são fechadas as escolas religiosas tradicionais, a charia que é a lei islâmica é abolida e uma nova constituição é adotada em abril desse mesmo ano. Em 1925 são implementadas as leis que incentivam uma vestimenta mais ocidental tanto para os homens quanto para as mulheres e a adoção do calendário gregoriano-ocidental em vez do calendário islâmico. Em 1926 nós temos a implementação de novos códigos civil, comercial e penal baseados em modelos europeus. O novo código civil acabou com a poligamia islâmica e introduziu o casamento civil. Em 1927 o primeiro censo para contabilizar e entender a população o censo feito de uma forma organizada e sistemática. em 1928 nós temos a adoção do novo alfabeto turco na forma latina modificada e também é declarado o estado laico o estado secular em abril de 1928 e também é retirado da constituição o islã como religião oficial. Em 1933 a chamada islâmica para as rezas diárias conhecidas como azã e as leituras públicas do Alcorão elas têm que ser feitas a partir de então em turco e não mais em árabe. Em 1934 as mulheres recebem o direito ao voto e o direito de ocupar cargos públicos. Também é adotada a lei dos sobrenomes que exigem que todos os cidadãos da Turquia adotem o uso de sobrenomes fixos e hereditários. As pessoas não tinham nomes fixos o sobrenome da família isso é adotado da Europa. E aí em 1935 é introduzido o papel do Estado na gestão da economia e isso é incluído dentro da Constituição aquela centralização do Estado controlando a economia. Além das transformações internas o Ataturk tinha uma preocupação que era a preservação do Estado do ponto de vista da segurança nacional. e aí a política externa é bastante conservadora cautelosa e foi muito bem sucedida que tinha como objetivo principal preservar as fronteiras e a existência desse Estado recém-criado que tinha herdado um império com vários problemas com seus vizinhos e assim por diante. O presidente ele se utiliza de um princípio que é paz em casa e paz no exterior. Então na verdade ele entende que a força da Turquia estaria numa sociedade unida e pacificada. Quanto mais a Turquia tivesse consolidada internamente mais ele poderia garantir a sobrevivência desse Estado dado as diversas adversidades que poderiam surgir. Saindo da questão interna a política externa turca foca em promover a paz e ter uma relação de neutralidade com os outros países. Ela assina tratados com 15 países tratados de neutralidade um deles com a União Soviética por 20 anos que acaba sendo revogado unilateralmente pelos soviéticos em 1945 mas ela também assina outros tratados com os países dos Balcãs com Iugoslávia Romênia e Grécia preocupado com a ascensão da Itália fascista e também assina outros acordos com Iraque Irã e Afeganistão acordos de paz acordos de não agressão. Em 1936 talvez um dos maiores feitos de política externa ou conquistas do Ataturk na convenção de Montreux e o Ataturk consegue lembra que eu tinha comentado com vocês que uma das decisões da convenção de Lausanne ou do tratado de Lausanne foi que o controle do Estreito ficava na mão de uma comissão internacional de estreitos e que liberava o trânsito de navios civis e militares sem influência ou interferência da Turquia. O Ataturk consegue negociar diplomaticamente rever isso e toma para si para o país para a Turquia a posse de novo do Estreito que conecta o Mediterrâneo ao Mar Negro Bósforo e Dardanelos e com isso então ele passa a ter a possibilidade de bloquear o Estreito em caso de guerra ou a passagem de navios militares. A navegação comercial e civil fica liberada e aberta por parte como parte da navegação internacional de águas internacionais mas ele consegue rever isso e tira essa administração desse órgão desse Conselho Internacional e coloca na Turquia. Essa convenção de 1936 é muito importante do ponto de vista geopolítico foi muito falada na guerra atualmente da invasão da Rússia à Ucrânia porque óbvio os russos para chegarem no Mar Negro levando mais navios de guerra tem que passar pelo Estreito e os turcos fecharam o Estreito entendendo que sim aquilo era uma guerra e com isso atrapalhando muito os russos eu falo um pouco dessa história na geopolítica 4D da Turquia como que a Turquia se equilibra ali esse é um dos movimentos de sinalização contra os russos mas isso só é possível graças a esse tratado graças a essa convenção em Montreux que é uma vitória do Ataturk uma das grandes vitórias diplomáticas e de extrema relevância já o política para o mundo viria a ser já é porque é um estreito importante e agora na guerra da Ucrânia a gente está vendo o quanto que o Mar Negro a saída o escoamento da produção agrícola tudo passa por ali e os navios de guerra russo também tem que passar por ali e esse poder é da Turquia graças a essa vitória bom chegamos ao momento em que o Ataturk morre em 1938 houve um luto generalizado as pessoas ficaram muito tristes ele é o fundador da Turquia Moderna mas ele não exercia um papel centralizador na verdade era uma república parlamentarista então existe uma assembleia geral dos representantes ele tinha uma ele era uma figura simbólica como que um monarca vai uma espécie de um monarca uma espécie de um rei da Inglaterra que ele era o chefe de estado e não o chefe de governo de uma certa maneira a gente pode dizer isso então a morte dele não causou tumultos ao contrário morreu e depois foi foi convocada uma assembleia e uma eleição e elegeram um novo presidente o período seguinte histórico importante para a Turquia é a segunda guerra mundial e desde o começo a Turquia se coloca numa posição de neutralidade absoluta assina pactos com os dois lados o eixo e os aliados e não quer saber da guerra não quer se envolver nisso depois de alguma pressão ou bastante pressão dos ingleses e aí a Alemanha acabando rompendo o tratado ou o acordo que tinha com a Turquia os turcos acabam também rompendo as relações comerciais e políticas diplomáticas com os alemães prevendo que o eixo vai perder os países do eixo vão perder a guerra a Turquia declara a guerra uma declaração simbólica aos países do eixo tanto que em 1945 a Turquia é um dos 50 países signatários que criam a ONU por ela estar nessa posição de neutralidade não ter se envolvido não estar do lado derrotado ela participa da criação e assina a criação da ONU com a chegada da Guerra Fria os turcos começam a se posicionar mais junto com o Ocidente isso acontece primeiro tirando vantagem de um pacote americano do Truman e aí os americanos oferecem 400 milhões de dólares para governos que tivessem alinhados politicamente com o Ocidente e longe dos soviéticos esse dinheiro vai para a Turquia e para a Grécia em 1948 os turcos também são beneficiados com o plano Marshall de reconstrução da Europa uma parte da Turquia está na Europa uma parte pequena mas está lá e depois em 1950 os turcos enviam soldados para a Guerra da Coreia sobre sobre o guarda-chuva da ONU à medida que a tensão da Guerra Fria vai aumentando a Turquia se sente ameaçada quer garantir a sua segurança por parte da ameaça soviética e por parte também de olhar para o Ocidente com desconfiança com receio de que se eles não estivessem alinhados eles poderiam ser vítimas de uma invasão e por outro fator aí não de medo mas mais positivo de aproximação de semelhança que é dar sequência aquele projeto todo de modernização de ser uma cópia do Ocidente ou estar mais parecido com o Ocidente nada melhor do que isso do que uma aliança militar ou do que se juntar a essa aliança militar e aí eu estou falando da OTAN que é a aliança militar do Ocidente na Europa e a Turquia então se aproxima e se junta à OTAN e ela é formalmente recebida como um dos dois primeiros novos membros depois dos membros fundadores os dois primeiros membros novos que entram é a Turquia e a Grécia a Turquia aproveita dessa entrada na OTAN e isso ajuda ela a se modernizar militarmente a estrutura do seu exército das forças armadas os americanos trazem dinheiro recursos e trazem o seu know-how organizacional que a Turquia absorve isso além da proximidade militar os turcos continuam se aproximando politicamente de outros aliados europeus com o Conselho da Europa e com o que viria a ser depois a União Europeia então a Turquia assina tratados e acordos de cooperação via essas instituições que estão surgindo europeias e criando esses laços futuros também politicamente não só militarmente depois desse período de aproximação com o ocidente liderado pelo Ataturk com a consolidação institucionalização na OTAN nós temos um período de transição política democrática religiosa e secular na Turquia quem chega ao poder com a morte do Ataturk é o partido democrata deixando o partido do Ataturk que eram os republicanos de fora e essas transições ou essa transição que traz um multipartidarismo para a Turquia e uma democracia real ela traz várias instabilidades políticas e econômicas uma dessas instabilidades foram os golpes os diversos golpes militares e tem que lembrar para vocês que quem defendia e protegia os ideais do Ataturk eram chamados ou considerados os queimalistas então você então você tinha os partidos pró-quemalista que estavam do lado das ideias do Ataturk e os outros partidos principalmente o democrata que naquele momento tinham chegado ao poder que eram contrários às ideias e o primeiro golpe vem em 1960 e com esse golpe algumas mudanças acontecem quem está no poder são os democratas e eles liberam ou flexibilizam várias das leis que impediam a presença e a influência da religião dentro da Turquia então eles reestabelecem e permitem a construção de várias mesquitas eles colocam de volta a chamada para as orações em árabe e não em turco eles permitem a abertura de novas escolas religiosas eles encurtam o serviço militar obrigatório e eles instituem muito mais censura impedindo certos jornais de existirem ou certas críticas de serem feitas ao governo obviamente que os militares os quemalistas não deixaram isso passar batido e dão um golpe e prendem o presidente e todos aqueles que fazem parte do seu gabinete e quem assume o poder é um general que vai ficar no poder até 1965 nós temos aí o segundo golpe militar na Turquia em 1971 um outro presidente assumiu o poder mas várias manifestações insatisfações populares a economia vai muito mal a inflação acima de 80% desvalorização da moeda e aí os militares intervêm tomando o poder tirando o primeiro-ministro e colocam novamente um militar no poder dessa vez por um governo provisório os confrontos e a instabilidade ela continua na Turquia mais ou menos a década inteira dos anos 70 e nós temos 11 primeiro-ministros em uma década a instabilidade continua a ponto de que os militares novamente em 1980 vem e fazem uma outra intervenção dessa vez eles impõem uma lei marcial mas eles conseguem trazer alguma estabilidade econômica para o país baixando a inflação trazendo e fazendo algumas privatizações importantes e o país começa a crescer e fica numa situação melhor e é exatamente nesse período em 1982 que uma nova constituição é redigida é aprovada e ela passa a valer os anos 90 também foram um período de bastante instabilidade política com alianças frágeis e muitas mudanças e em 1995 chega ao poder um partido novo que se chama Welfare Party e eles assumem o poder eles se juntam com o True Path Party que é o partido esse outro partido e dominam formam uma colisão para governar o país a diferença é um ponto importante é que o Welfare Party ele é um partido conservador religioso até então o outro partido democrata ele era apenas um partido conservador não declaradamente religioso mas o Welfare é óbvio que isso incomoda os militares e então eles trazem uma carta com 18 pontos de insatisfação coisas que eles estão fugindo das tradições queimalistas e obrigam o governo a sair do poder ou seja em 1997 nós temos o quarto golpe na Turquia esse golpe foi um pouco diferente porque eles não dissolveram o parlamento e nem revogaram a constituição e o exército os militares não saíram propriamente na rua usando a força eles simplesmente deram um ultimato para o governo entregar o poder sem dissolver o parlamento isso fez com que o golpe ficasse conhecido como golpe pós-moderno essas divisões causadas por essas forças seculares anti-religiosas ou que favoreciam a separação da religião da política e o movimento dos islamistas representados pelo welfare party levaram a corte turca abolir o partido do welfare isso levou ao surgimento de um outro partido o partido da justiça e desenvolvimento que é o partido AKP que é o partido do atual presidente o Erdogan o Erdogan junto com o Abdullah Gou fundam o partido e o partido ele se auto-intitula um partido conservador porém não islâmico na verdade eles carregam os valores islâmicos nos moldes ou que eles se definem nos moldes dos partidos democráticos cristãos europeus que tem os seus valores cristãos mas não querendo trazer a religião claro que essa discussão é mais complicada porque futuramente nós vamos ver vou falar disso o Erdogan traz sim o elemento da religião ou tenta aproximar a religião do estado mas na sua forma ele define o partido dessa maneira o Erdogan ele foi prefeito ou ex-prefeito de Istambul um cara carismático e chegou até a ser preso em 1999 com aqueles golpes aqueles tumultos com os militares e aí ele é eleito primeiro-ministro mas ele não pode assumir devido a quarentena ou o período que ele tinha que ficar fora por causa da prisão em 1999 o Abdullah Ghul assume e depois o Erdogan vem assumir o cargo mesmo efetivamente em 2003 uma mudança que aconteceu é que o partido do Erdogan foi o primeiro partido em uma década a conseguir uma maioria absoluta por conta própria sem precisar fazer uma coalizão e com isso ele manteve essa maioria por 13 anos no poder ele vai perder isso em 2015 e aí depois nós temos o golpe de 16 vou explicar isso mais pra frente então com o início do primeiro mandato de 2003 a 2007 o Erdogan ele traz várias reformas estruturais no país a primeira delas é a desburocratização para investimento estrangeiro então várias empresas internacionais começam a entrar na Turquia ele simplifica a questão tributária ele privatiza uma série de empresas faz a Turquia crescer muito pega carona no boom econômico mundial 2002 até 2007 é um período de crescimento no mundo todo mas a Turquia com o Erdogan faz mudanças estruturais bastante impactantes e positivas para o desenvolvimento do país talvez uma pergunta relevante ou importante seja como que o Erdogan conseguiu chegar no poder e se manter pelo menos no período inicial comparado com outros partidos conservadores que foram derrubados pelos militares eu acho que a gente tem que levar em consideração que o último golpe já tinha sido um golpe brando não com forças militares na rua não na base da força muito mais uma pressão mais difícil de você ter esses movimentos nos tempos atuais não que não aconteça mas os militares sendo mais cautelosos por outro lado o Erdogan também não confrontou eles em todos os pontos como eu acabei de falar nesse primeiro mandato muitas das coisas que ele trouxe foram positivas e a estabilidade econômica e as reformas estruturais modernizantes trouxeram enfim de alguma forma o apoio a aceitação dos militares outro ponto importante é que o Erdogan ele não quis romper com o ocidente ele quis trazer a Turquia para dentro da União Europeia era algo que os quemalistas sempre advogaram pela a proximidade com o ocidente era um fator crítico para eles então essa combinação de coisas manteve ele ali o segundo mandato que vai de 2007 a 2014 já é diferente a resistência dos quemalistas dos militares em relação a algumas das medidas do Erdogan já são mais fortes ou mais sólidas e ele traz algumas questões que se tornam polêmicas principalmente com a convocação de dois referendos o primeiro deles tem a ver com mudanças eleitorais aonde ele tira a Turquia de um modelo parlamentarista e traz para um presidencialista dando ao presidente um poder diferenciado com um mandato mais curto mas permitindo a reeleição dele e diminui as necessidades ou os votos necessários para que você convoque uma eleição no parlamento e algumas outras regras eleitorais obviamente que todas essas regras favorecem o Erdogan e tem como objetivo que ele saia de primeiro-ministro e se torne então o presidente do país o segundo referendo ele acontece em 2010 e ele irrita ainda mais ou tira o poder dos quemalistas de muitas maneiras o referendo propõe que os militares sejam julgados em cortes civis e não militares quando atentarem contra a constituição ou a golpes também levanta a imunidade dada a militares que atentaram no golpe nos anos 80 ele altera as restrições a greves e permite que funcionários públicos possam celebrar acordos coletivos os dois referentes são aprovados durante os anos de 2011 e 2013 o governo do Erdogan se torna ainda mais repressivo mais islâmico mais conservador e menos democrático uma das medidas mais fortes e ditatoriais é a perseguição à imprensa ele começa a fechar canais controlar conteúdo impedir a livre associação e reunião de pessoas são esses e outros movimentos que vão ser intensificados ao longo dos anos que vão colocar a Turquia como um dos piores países do mundo para jornalistas na verdade a organização Jornalistas Sem Fronteira que publica um índice que é o índice de liberdade da imprensa coloca a Turquia na posição 154 de um ranking de 180 países um dos piores do mundo talvez um dos lugares mais perigosos para você ser um jornalista no mundo seja a Turquia hoje em dia em 2013 nós temos um episódio marcante que provoca a ira das pessoas da população no geral que é a disputa sobre a construção de um parque parque de Gezi e esse parque em Istambul ele é na verdade diminuir a área verde construir um shopping uma mesquita e o mais importante que mexe com os ânimos da população é a ideia de reconstruir um quartel general otomano lembrem que os quemalistas eles querem eles têm um repúdio ao período otomano o período otomano é um período imperial atrasado não moderno não conectado com o ocidente então a ideia do Erdogan de trazer um quartel otomano vai contra a população se mobiliza nós temos quase 3 milhões de pessoas nas ruas os protestos não ficam restritos só a questão do parque mas vem à tona todas as outras insatisfações cresce uma crítica e um incômodo às medidas autoritárias do Erdogan isso dá início para que em 2015 o ambiente político cívico fique bastante ruim o Erdogan passa uma lei onde permite restringir ainda mais qualquer tipo de manifestação qualquer tipo de aglutinação ou associação política que ele enxerga que é contra o seu governo atos políticos que podem impedir a sua consolidação e tomada de poder contínua lembram que eu comentei há pouco com vocês a questão do referendo que mudava as regras eleitorais e o sistema político e o Erdogan então em 2014 concorre a eleição presidencial aquele movimento todo tinha esse objetivo e ele ganha ganha no primeiro turno com 51.7% dos votos sem precisar ter um segundo turno existem várias acusações ou várias críticas feitas desde órgãos internacionais até por uma grande parcela da população que houve fraude uso da máquina pública pesquisas de opinião manipuladas dinheiro público nas eleições até fraude em urnas mas o Erdogan chega no poder e se torna então o presidente do país com eleições diretas e dando mais poderes ao presidente e com o poder de reeleição em 2016 nós temos uma nova tentativa de golpe na Turquia talvez esse um dos piores confrontos civis militares dos tempos da Turquia moderna várias mortes vários feridos várias pessoas presas uma parcela dos militares decidiu dar um golpe contra o Erdogan e esses militares supostamente de acordo com as acusações do Erdogan são ligados ao Fethullah Gulen que é um líder religioso que teve uma ascensão dentro da Turquia no início junto com o Erdogan eles eram aliados porque os dois queriam a presença da religião do Islã mais forte dentro da sociedade turca e promoveram o crescimento de escolas religiosas educação religiosa e tudo isso permitiu uma ascensão desses simpatizantes ou seguidores do Fethullah Gulen que ganharam espaço dentro da sociedade como promotores juízes e policiais passaram então a investigar ou a denunciar alguns dos casos de corrupção que existiam com ministros do Erdogan e o Erdogan enxergou esses movimentos como na verdade algo orquestrado pelo Fethullah com o intuito de derrubá-lo e aí eles rompem e aí quando tem a tentativa de golpe o Erdogan acusa o Fethullah como um de estar criando um Estado dentro de um Estado com o objetivo de derrubá-lo Ankara o Erdogan eles declaram um Estado de emergência depois dessa tentativa e esse Estado de emergência dura dois anos pra vocês terem uma ideia 35 mil pessoas são condenadas 125 mil funcionários públicos são afastados dentre eles policiais uma série de cargos e posições todos sobre a acusação de estarem associados ao movimento do Gulen muitos dizem que o Erdogan usou esse episódio pra acabar de uma vez com a oposição política a qualquer dos seus projetos ou do seu governo e realmente não dá pra gente saber se todas as pessoas que foram colocadas ali são simpatizantes do Gulen e faziam parte de uma armação pra derrubar o Erdogan depois dessa tentativa de golpe em 2017 nós vamos ter um novo referendo dá pra dizer que esse terceiro referendo é uma continuação daquele primeiro que fazia ou trazia reformas políticas só que dessa vez o referendo consolida uma transição política de um sistema parlamentar para um sistema presidencialista com isso o presidente ganha poderes assim tem controle sobre várias coisas e pode fazer várias coisas sozinho sem a presença e a influência do parlamento extingue o cargo de primeiro ministro e isso dá uma força muito grande pro Erdogan que é o presidente um dos exemplos que demonstra claramente esse poder que o presidente ganha é a possibilidade ou o direito de indicar a maioria do judiciário diretamente ou indiretamente o referendo é aprovado com 51% e muitos críticos levantam o óbvio que na verdade o sistema não só deixa de ser parlamentarista mas ele se torna um sistema mais centralizado na figura única do presidente no caso do Erdogan quero falar um pouco agora da política externa turca e durante o século XX eu comentei com vocês que o posicionamento de política externa da Turquia era de se aproximar ao ocidente primeiro para se modernizar consolidar um estado nos moldes ocidentais mas também por uma questão de segurança o Ataturk entendia que a Turquia estava fragilizada e para não provocar receios medos no ocidente e o ocidente acabar tendo que intervir na Turquia eles escolhem então estar próximos do ocidente contra a suposta ameaça ocidental mas também contra a ameaça de outros países uma vez que eles estavam juntos ou aliados do ocidente teriam a defesa do ocidente contra outros vizinhos que fossem mais agressivos no começo do século XXI com a chegada do AKP o partido do Erdogan no poder a lógica e a postura de política externa continua a mesma a Turquia continua próxima do ocidente com a OTAN buscando ingressar na União Europeia ainda se tornando um parceiro dos Estados Unidos um parceiro estratégico no Oriente Médio existem algumas divergências em alguns pontos específicos mas a Turquia era vista no começo do mandato do Erdogan como de uma forma positiva confiável tanto para a OTAN quanto para os Estados Unidos ou para a Europa mas essa doutrina de política externa ela vai se modificar um pouco o ministro das relações exteriores a partir de 2009 traz dois conceitos importantes e diferentes um deles é o de zero problems com os neighbors ou zero problemas com os vizinhos e o outro é um conceito inclusive da geopolítica que se chama strategic depth que é profundidade estratégica eu já falei disso na aula da geopolítica de Israel e na geopolítica da Rússia mas ele usa a ideia de profundidade estratégica de uma forma diferente não no sentido de defesa geoestratégica ou de defesa de espaço de recuo mas de alcance geográfico e a ideia de profundidade estratégica para a nova política externa da Turquia é de você alcançar outras regiões para além do ocidente então a Turquia deveria se aproximar e projetar poder para o Oriente Médio novamente para a Ásia para a Eurásia para a África e não só ficar orientada para uma relação com o ocidente e essa é uma grande mudança e todos os outros passos de política externa da Turquia envolvidos em várias outras questões vou falar delas aqui para vocês mas vai ficar claro vocês vão perceber o quanto que a Turquia começa a se meter em tudo quanto é assunto do Oriente Médio ou de vários outros lugares ali próximos e ela se torna um player um ator regional bastante relevante uma parte importante da política externa turca é a questão europeia o plano a vontade de aderir ou ingressar na União Europeia esse processo ele começa em 1950 ele perdura até os dias atuais ou alguns anos atrás vai de uma forma mais acentuada mas o primeiro pedido vem em 1987 antes existem outros acordos como o de Ankara que eu já citei para vocês mas em 1987 a Turquia faz um pedido formal para a Comissão Europeia que responde dois anos depois em 89 dizendo que aquele momento não é bom que a situação econômica e política e os conflitos com o Chipre impedem da Turquia participar daquilo a Turquia volta mais para frente ou a União Europeia se pronuncia novamente aí já nos anos 90 dizendo que reforçando a ideia de que ainda não era o momento em 1999 finalmente o Conselho Europeu aceita a Turquia oficialmente como um candidato a ingressar na União Europeia em 2004 o Conselho Europeu decide que então a Turquia formalmente preenche todos os requisitos e pode-se iniciar o processo de negociação que vai começar em 2005 para vocês terem uma ideia nenhum outro país que entrou na União Europeia levou tanto tempo para conseguir ser aceito como um candidato e depois para então preencher os requisitos e nenhum outro país provocou tanta polêmica tanta discussão tanto debate entre os países membros claro a Turquia tem características diferentes dos outros membros da União Europeia por ser um país islâmico de uma outra cultura de uma outra região até geográfica isso seria um passo para a União Europeia muito revolucionário muito além de um projeto europeu de unificar aqueles que se parecem mesmo assim já é tão difícil imagina então incorporar uma outra civilização inclusive essa discussão sobre civilização é bastante pertinente no caso da Turquia tem um vídeo meu aqui que eu falo sobre o choque de civilizações uma aula que eu explico uma das teses famosas das relações internacionais que tenta prever a causa das guerras do futuro e o Hunter então diz que essas guerras vão ser causadas pelo choque entre civilizações e claro que a Turquia é um país importante pivô nessa discussão das civilizações pela sua localização geopolítica geográfica e o que ela representa afinal de contas a Turquia é um país ocidental ou é um país oriental islâmico por exemplo eu estou descrevendo esse embate entre valores ou a vontade do Ataturk de trazer a Turquia para o ocidente de colocar ela como uma democracia secular moderna e as forças otomanas ou conservadoras ou islâmicas que querem puxar para as tradições anteriores esse embate mostra um pouco do impasse civilizatório qual que é a civilização turca a Turquia faz parte da civilização islâmica como o Hunter então definiu ou da civilização ocidental o ingresso à União Europeia ser membro da OTAN tudo isso sinaliza de que a Turquia pode ser parte da civilização ocidental que era o que o Ataturk queria e uma parte dos turcos também mas os seus laços culturais históricos estão ligados com a civilização islâmica o Huntington ele define que esses países que tem uma diversidade cultural ou uma mistura civilizatória muito grande vão acabar divididos entre qual civilização eles vão se encaixar e o ingresso na União Europeia é um exemplo categórico e clássico dessa discussão das civilizações e a Turquia preenche muito bem talvez um dos únicos países do mundo assim mais claros do que o Huntington chama de torn countries ou países torcidos ou em cima do muro ou indecisos ou indefinidos para que lado que a Turquia deve se posicionar apesar de todo o movimento para ela talvez se juntar à civilização ocidental o que falou mais alto e a chegada do Erdogan e as tradições internas do resto da Turquia da Anatólia e não do lado de Istambul que está no ocidente são maiores e isso acaba colocando a Turquia em definitivo na civilização islâmica e na verdade essa é a conclusão do Huntington ele vai colocar no seu famoso livro Choque de Civilizações que a Turquia é parte da civilização islâmica e claro que isso tem muitas implicações geopolíticas e essas implicações vão desde a não aceitação o não ingresso da Turquia à União Europeia até os outros movimentos todos que nós vamos assistir de uma guinada da Turquia para o Oriente Médio para a Eurásia eu sugiro para vocês assistam esse vídeo chama as guerras entre civilizações está aqui no canal vocês vão entender a tese do Huntington é um dos pensadores geopolíticos mais contemporâneos a teoria dele explica o mundo dividido por civilizações e como que nós vamos ter as guerras do futuro vão ser guerras entre civilizações bom dado essa questão filosófica voltando para a discussão da adesão da União à União Europeia em 2005 são propostos 35 capítulos de tópicos que tem que ser negociados e discutidos e de 2005 até 2016 só 16 dos 35 capítulos são endereçados e só um deles se chega a um acordo então quer dizer assim se passou mais 10 anos e não avançaram então longe de chegar perto da totalidade dos temas que tem que ser debatidos e discutidos em 2016 os deputados europeus adotam uma resolução para suspender as negociações com a Turquia enquanto continua a perseguição política da tentativa de golpe ou das reações do Erdogan à tentativa de golpe e o Erdogan responde que ele está cansado de ser feito de bobo e que também não tem mais interesse em entrar para a União Europeia depois de 33 anos de negociação parece que não vão chegar em lugar nenhum a resistência na Europa por um aspecto cultural existe um aspecto de diferença e até talvez uma preocupação com o fluxo de de entrada de islâmicos muçulmanos e turcos dentro do continente seria uma preocupação existe existe esse lado e existem outros argumentos também ligados com as questões todas do que é a Turquia claramente a Turquia não é mais uma democracia as perseguições à imprensa as minorias a questão com os curdos o conflito com o Chipre até a perfuração exploração de petróleo e gás natural no Mediterrâneo que está gerando outros atritos então assim o judiciário que não funciona a corrupção tudo isso é real e não condiz com o modelo europeu democrático então existem resistências legítimas e outras de cunho cultural ideológico mas o fato é que tem muitos obstáculos para que isso aconteça depois de mais de 30 anos não parece que vai chegar em algum lugar para além da União Europeia nós temos a relação da Turquia com outros países e quero começar primeiro falando da relação com os Estados Unidos e essa relação começa em 1831 quando os Estados Unidos estabelecem uma relação diplomática com o Império Otomano depois da Primeira Guerra Mundial e da fundação da República Turca que a Turquia é moderna como eu expliquei aqui para vocês os Estados Unidos se aproximam ainda mais isso já em 1927 e aí depois em 1947 os Estados Unidos assinam um acordo de cooperação econômica e técnica que aproxima ainda mais os dois países claro que o ponto máximo a consolidação dessa relação vem com a entrada da Turquia na OTAN e aí em 1952 eu quero comentar um pouco sobre o outro lado a percepção do lado dos americanos ou até do ocidente da adesão a Turquia à OTAN eu já comentei com vocês como foi esse processo mas a Turquia ter entrado na OTAN foi recebido foi muito bem recebida pelos Estados Unidos pelo ocidente primeiro por ser parte da estratégia de segurança de conter o avanço soviético eu já comentei com vocês o posicionamento geográfico geopolítico que a Turquia tem ali de acesso ao mar negro e essa era uma das saídas dos russos com portos de água quente então parte da estratégia de conter a estratégia de contenção à União Soviética era um cerco e esse cerco funcionava muito em evitar ou impedir que os russos ou soviéticos tivessem acesso ao mar e o mar de água quente ou os portos de água quente são os portos do mar negro e claro a Turquia dentro da OTAN ela tem o controle do estreito do Bósforo e isso pode fechar a saída da União Soviética e chegada nesse lugar importante então essa era a primeira razão de ter a Turquia dentro e era muito importante que ela participasse da OTAN a Turquia também participou de várias outras missões da OTAN como operações no Afeganistão no Kosovo na Bósnia e até mesmo na guerra das Coreias os turcos lutaram ao lado de soldados americanos a entrada da Turquia na OTAN permitiu que uma série de acordos ligados com a presença de militares dentro da Turquia militares dos Estados Unidos e da OTAN fosse consentida então acordos foram assinados que autorizavam que bases e a presença de militares estivessem localizadas e hoje existem 13 não só bases mas lugares com presença de militares centros de comando ou centros burocráticos ou centros de cooperação de defesa e bases também em nove cidades da Turquia ou nove locais diferentes vou mostrar aqui para vocês no mapa vai ficar mais fácil de entender hoje existem na Turquia 15 entre bases e centros ou locais com a presença de militares eles estão distribuindo em nove localidades ou nove cidades diferentes da Turquia por exemplo aqui em Istambul nós temos a presença de militares tanto dos Estados Unidos quanto da OTAN e esses são soldados aí quando a gente olha para Ankara que é a capital aí nós temos um centro centro de excelência para defesa contra o terrorismo nós temos um escritório de cooperação do departamento de defesa americano então você tem uma parte e uma estrutura burocrática você tem em outras cidades ou outros lugares por exemplo ali perto de Seyran mais ao sul próximo do do mar Mediterrâneo e Adana nós temos ali bases aéreas né você tem uma base aérea americana em Sirlic que ela está exatamente entre Adana e Seyran ali mais embaixo quando a gente olha Mersin que é um porto que é usado pelos americanos pelo exército americano pela marinha americana no número 10 ali perto de Malatia mais ou menos no centro da Turquia ali a gente tem a localização de um radar de defesa aérea em Diyarbarkir ali no número 11 tem um centro de comando dos radares de mísseis de defesa por exemplo no 6 nós temos uma outra base aérea ali em Cônia que é usada pela OTAN e aí não tem presença militar americana então em alguns lugares você tem a OTAN em outros você tem Estados Unidos mas estão distribuídos nessas localizações com esses números que vocês podem ver aí no mapa além da presença militar americana e da OTAN a Turquia tem um peso militar muito relevante para a organização porque ela tem a segunda maior força militar só perdendo para os Estados Unidos da aliança da OTAN por volta de 450 mil soldados os americanos tem mais de 1 milhão e 300 mas é uma força de peso ainda mais dado a situação dos europeus de não estarem comprometidos ou não estarem engajados com gastos em defesa a Turquia tem um papel muito importante para a aliança desde 1959 parte do acordo com a OTAN tem a disponibilização de armas nucleares americanas para os países da aliança com isso os Estados Unidos tem bombas atômicas estacionadas ou colocadas na Turquia isso não significa que os Estados Unidos deram as bombas para a Turquia eles têm o comando só eles podem usar ou decidir quando serão usadas só eles têm o acesso e o controle mas elas estão localizadas ou estão armazenadas em território turco e existem 50 armas nucleares táticas americanas que estão na Turquia quero mostrar aqui para vocês o mapa que compara não é só a Turquia que tem isso mas outros países da OTAN também tem esse acordo com os Estados Unidos existe a presença Alemanha por exemplo existe a presença de bombas americanas em outros países outros territórios mas de novo quem controla essas bombas são os americanos esses países não tem acesso não tem autonomia ou poder de usar elas quando desejarem mas só fornecem o território então vamos olhar o mapa para vocês perceberem ou entenderem onde estão e quais são os países que tem esse acordo hoje os países que ainda tem a Bélgica a Alemanha Itália Holanda e a Turquia alguns outros países ou algumas outras cidades ou localizações de outros países tiveram mas não tem mais por exemplo a Grécia a Inglaterra eles tinham armas atômicas o total de armas atômicas americanas espalhadas nos membros da OTAN é de 150 e a Turquia tem um terço são 50 que estão só na Turquia a Turquia já teve três lugares aqui vocês podem ver ali embaixo hoje só tem em Sirlik que está com ponto vermelho é a base que tem ainda as bombas americanas são 50 bombas localizadas aqui mas a Quincy e Balikesir já não tem mais e aí a gente pode ver Araxos aqui na Grécia vocês podem ver que está em cinza então não tem mais aí na Itália a Viano tem Guedes tem na Alemanha Rammstein não tem mais Buschel tem Novernik não tem mais Volkow na Holanda Klein na Bélgica Lincoln Health na Inglaterra não tem mais também claramente a presença de bombas americanas na Turquia tem um significado do comprometimento americano com a segurança do país existe um debate uma preocupação muitos acham que os Estados Unidos não deveria ter bombas atômicas num país instável politicamente como a Turquia numa região ainda mais problemática como o Oriente Médio mas outros dizem que a utilidade disso não é prática ou militar mas muito mais simbólica e política como uma demonstração de que os Estados Unidos continua comprometido preocupado e próximo da Turquia os Estados Unidos estão planejando atualizar esse arsenal de bombas nucleares táticas por outras mais modernas e isso deve acontecer até 2024 hoje tanto os caças americanos F-35 quanto os que a Turquia tem F-16 são capazes de carregar esse armamento ainda sobre essa questão nuclear a Turquia desde 1980 é um signatário do tratado de não proliferação nuclear o que significa que a Turquia assinou e faz parte da maioria dos países do mundo que se comprometem a não ter armas nucleares eles ainda assinaram outro protocolo nos anos 90 mais restrito dizendo que a Turquia não iria nem testar ou continuar nenhum programa dessa natureza mas nos últimos anos alguns discursos do Erdogan tem ido na contramão de ser um membro ou um signatário de um tratado desses e obviamente que isso está ligado com toda a questão nuclear do Oriente Médio primeiro pelo programa nuclear do Irã e aí o programa nuclear do Irã ele suscita respostas da Árabe Saudita do Egito claro que a Turquia não pode ficar num cenário desse ou numa condição numa região como essa com vários países com bombas atômicas sem a sua bomba atômica então existe um temor uma preocupação de que a Turquia decida produzir a sua arma atômica eu acho que isso vai depender muito ou está totalmente ligado com o que vai acontecer com o programa nuclear iraniano mas a Turquia é um dos países chaves na proliferação nuclear dentro do Oriente Médio por ser de uma outra etnia são turcos se os persas conseguirem a bomba atômica os árabes representados pelos sauditas e pelo Egito estão dispostos a terem a sua bomba atômica também Israel já tem a sua e com isso então a Turquia não ficaria de fora e essa é a preocupação no mundo todo também se a Turquia ingressaria num programa nuclear o Erdogan dá sinais de que a Turquia não pode não ter uma bomba que é inaceitável outros países terem a bomba mas claro se os outros tiverem a Turquia vai se sentir ameaçada e pode perseguir e ter o seu próprio programa nuclear mas como vocês sabem a energia nuclear ela não tem um único uso que seria o uso militar o uso da construção de uma bomba a gente pode usar os países usam a energia nuclear para produzir energia mesmo eletricidade e a Turquia tem um interesse na energia nuclear para a produção de eletricidade para a produção de energia tem uma agência atômica que cuida disso e em 2010 assinou um acordo com a Rússia para a Rússia construir uma usina nuclear de geração de energia com um reator nuclear numa cidade na costa ali no sul perto do Mediterrâneo e nesse acordo os russos vão operar vão construir inclusive recentemente com a guerra da Ucrânia e a Turquia numa situação econômica ruim os russos adiantaram parte desse dinheiro para ajudar a salvar a Turquia da sua crise econômica e esse dinheiro que faz parte desse acordo para a construção da usina por volta de 10 bilhões de dólares que foram dados para a Turquia em adiantamento desse programa desse projeto que está em construção há muito tempo na verdade curioso o preocupante talvez nessa história toda do programa nuclear civil ou para a geração de energia da Turquia é que a Turquia também tem conversado com o Japão para ser o fornecedor dessa tecnologia ou operar as suas usinas Rússia e Japão e aí a gente tem um elemento que nós temos que levar em consideração é que são os terremotos a Turquia está numa faixa numa zona instável e com muitos terremotos inclusive a gente assistiu esse último recente que causou tamanha destruição e usinas nucleares em regiões de terremotos já temos o exemplo do Japão e não só isso a Turquia também está procurando como seus parceiros para a energia atômica os países que tiveram os dois piores acidentes nucleares da história a Rússia e o Japão tem um monte de preocupações e controvérsias não só na área da questão militar mas na questão civil ambiental etc mas as relações entre os Estados Unidos e a Turquia principalmente via OTAN não permaneceram sempre boas ou positivas e algumas desavenças começaram a aparecer e a primeira delas talvez mais importante é em 2003 quando os Estados Unidos decide por uma nova intervenção no Iraque a guerra do Iraque a segunda guerra do Iraque e ele pede a participação da Turquia e o parlamento turco rejeita que a Turquia se envolva num conflito no Iraque naquela guerra que os Estados Unidos queriam fazer depois que esse pedido foi rejeitado aí depois de alguns dias veio um segundo pedido querendo usar as bases da Turquia o espaço aéreo e pedindo que a Turquia participasse pelo menos no norte do Iraque e esse segundo pedido é aceito até como uma forma de não rejeitar ou não abalar tanto as relações políticas entre os dois países mas ali já começa um momento ou já é um indício de um posicionamento de política externa diferente da Turquia um pouco mais autônoma mais preocupada e interessada com seus vizinhos próximos mais distante talvez do ocidente da OTAN e focada mais no Oriente Médio principalmente nessa questão a questão do Iraque ela não se resume só a esse episódio mas ela tem uma outra importância para a Turquia estratégica essas mudanças políticas ou de orientação geopolítica da Turquia e como parte delas desse foco na Eurásia ou esse eurasianismo então nós temos que entender um pouco das relações da Turquia olhando para esse outro lado que é basicamente nós estamos falando da Turquia olhando para a Rússia e para a China começar falando da Rússia e da Turquia e os dois países tem uma história de momentos com relações boas e outros momentos de conflito tem altos e baixos várias guerras entre esses impérios vários choques e vários outros momentos de cooperação ambos têm uma influência muito grande na região do Mar Negro para a Rússia essa região é de extrema importância como eu já citei para vocês é um porto de água quente o único porto de água quente que os russos têm que fica quente que não congela durante o ano todo e os turcos também têm o controle de acesso do estreito então os dois disputam aquela região além disso eles têm posições internacionais de manter o seu status de potência regional isso faz eles buscarem posições de destaque e às vezes essas posições entram em choque em conflito e outras vezes eles estão trabalhando juntos parte dessa história de conflitos ela se deu muito no século 19 e 20 o Império Russo e o Império Otomano entraram em choque diversas vezes não só na região do Mar Negro como eu citei há pouco mas no Cáucaso e nos Balcãs regiões onde ambos os lados tentaram influenciar ou manter dentro da sua esfera de influência e aí somente com a queda do Império Otomano o surgimento da Turquia Moderna e o fim da União Soviética novas oportunidades de relações melhores surgem para os dois países depois dos anos 2000 nós temos um rápido desenvolvimento de cooperação econômica entre os dois países até criado um conselho de cooperação de alto nível entre membros do governo dos dois lados e as forças econômicas e comerciais tem sido o ponto forte dessa aproximação desde os anos 2000 para vocês terem uma ideia a Rússia é o maior parceiro o mais importante parceiro comercial da Turquia em 2019 movimentou mais de 20 bilhões de dólares as relações comerciais dos dois e a parte da energia tem um papel fundamental nessa relação comercial obviamente que a Rússia como um grande fornecedor de gás de petróleo e até na questão nuclear então nós temos um gásoduto que foi construído em 2020 além da usina nuclear que eu já citei para vocês mas energia é um dos maiores fluxos dessa parceria comercial o turismo também tem um aspecto bastante importante na relação dos dois países na verdade foram mais de 7 milhões de russos em 2019 que visitaram a Turquia o maior número de visitantes do mundo que a Turquia recebe são de russos tanto que uma das grandes consequências de uma crise que existiu entre Rússia e Turquia que eu vou falar daqui a pouco quando se abateu o avião foi sanções que impediram os turistas russos de viajarem para a Turquia e isso afetou demais a economia da Turquia talvez um elemento que marque essa relação da Turquia com a Rússia está muito personificado na figura dos seus dois líderes o Putin e o Erdogan que são ditadores autocratas com o mesmo estilo de governar e de uma forma ou de outra se entendem isso traz as proximidades em vários momentos e outros a animosidade como uma situação aqui que eu vou contar para vocês onde o Erdogan foi assim bastante corajoso para dizer o mínimo de enfrentar o Putin de uma forma única que talvez nenhum outro líder do ocidente ou de nenhum outro lugar do mundo tenha feito e o Erdogan fez mas ao mesmo tempo o Putin acabou mudando de ideia rapidamente talvez por entender a situação do Erdogan ou entender o estilo de problema ou de governo que ele quer colocar no país então eles se parecem de alguma forma e isso os aproxima e às vezes faz com que eles briguem então deixa eu contar de uma vez por todas para vocês o que aconteceu quando os dois entraram em choque foi um momento bastante ruim das relações diplomáticas e políticas entre Turquia e Rússia e na verdade isso acontece no contexto da guerra na Síria de uma forma bem simples e objetiva porque depois eu vou falar da participação da Turquia na guerra da Síria mas o Putin a Rússia está do lado do Assad na Síria que era o governo que estava no poder o Putin está protegendo com uma presença principalmente aérea de proteção aérea com aviões sobrevoando a Síria e o Erdogan quer derrubar o Assad entende que o Assad não deveria estar no poder e trabalha com as outras forças que querem derrubar o Assad então tecnicamente Rússia e Turquia estão em lados opostos dentro da Síria e é nesse contexto que acontece a invasão do espaço aéreo da Turquia por caças russos e o Erdogan dá um alerta isso acontece algumas vezes ele dá um alerta diz que avisou tal manda um recado oficial e acontece numa outra vez e quando então a Turquia abate os caças russos óbvio que o Erdogan não fez isso sem ter conversado com a OTAN conversado na época o presidente americano que era o Obama o Erdogan ligou pro Obama e falou olha os aviões russos estão invadindo meu espaço aéreo e eu vou tomar uma providência eu vou abatê-los e claro que ele pediu apoio em caso de algum problema para a OTAN para os Estados Unidos e então a Turquia acabou abatendo um caça russo o piloto conseguiu saltar do avião mas caiu num território inimigo foi morto por combatentes da oposição ao Assad óbvio que as relações ficaram horríveis entre os dois países como eu comentei com vocês há pouco a Rússia implementou uma série de sanções contra a Turquia e aí nós tivemos um golpe contra o Erdogan e isso fez o Putin se manifestar e se manifestou em favor do Erdogan talvez sentindo as dores do que seria um golpe contra ele e as relações melhoraram isso foi depois de um ano por volta de um ano Erdogan pediu desculpas oficialmente enfim pagaram até alguma indenização e eles voltaram a ter relações muito boas desde então e em 2018 a Turquia já anuncia que ela vai comprar a bateria de defesa antiaérea S-400 Rússia que é um equipamento muito sofisticado importante isso causa problemas com a OTAN com o ocidente porque é um equipamento de defesa russo num aliado membro da OTAN isso gera algum incômodo para a OTAN e para os Estados Unidos um dos problemas práticos e técnicos dessa compra do sistema de defesa antiaéreo russo com os Estados Unidos foi que a Turquia faz parte de um programa do F-35 um programa do caça americano que começou a ser desenvolvido em 2006 e a Turquia esperava comprar até 100 unidades desse caça e os Estados Unidos tinham programado que iriam vender esse caça de última geração que é o caça que a Força Aérea Americana usa para os turcos só que a aquisição do S-400 que é a bateria antiaérea russa fez os americanos ficarem com receio e com medo de que um equipamento desse russo operando junto com os caças americanos permitirem que os russos coletassem informações muito estratégicas e preciosas sobre o funcionamento do seu avião que é o mesmo avião que os Estados Unidos usam e aí os Estados Unidos então bloquearam a venda dos caças para a Turquia e isso obviamente que causou um tremendo problema é uma compra muito importante mais de 100 caças é quase que trocar a frota toda da Turquia são caças de última geração super modernos americanos um dos caças mais sofisticados do mundo e isso está intimamente ligado com a relação política e militar com a OTAN e com os Estados Unidos na verdade quando eu digo que a Turquia fazia parte do programa é que ela participava da construção desses caças americanos como? uma parte da cadeia produtiva na área de defesa seria entregue e produzida pela Turquia óbvio que se a Turquia fosse retirada do programa não pudesse comprar os caças também não se poderia comprar as partes que seriam produzidas pela Turquia e aí o governo americano inclusive sancionou as empresas e setores de defesa que estavam ligados com o programa do caça do F-35 do caça americano isso trouxe um prejuízo grande para os americanos porque tiveram que encontrar na última hora outros fornecedores e alterar toda essa cadeia produtiva que estava sendo desenhada num projeto de longo prazo e os turcos não puderam comprar os seus aviões quatro dos 30 da compra inicial já estavam prontos não foram entregues mas sanções econômicas foram impostas contra a Turquia por causa dessa situação então é uma mudança muito grande foi uma decisão da Turquia de abraçar um equipamento de defesa colocando em risco e obviamente perdendo anos ou décadas de uma parceria na área de defesa com os Estados Unidos para ter escolhido estar do lado da Rússia isso diz muito recentemente a gente publicou um vídeo que é a geopolítica 4D da Turquia então eu sugiro para vocês assistirem que eu explico melhor essas idas e vindas da Turquia em relação a vários países não só com os Estados Unidos ou com a Rússia mas com outros também outro lugar de tensão nas relações turcas e russas é o conflito entre a Armênia e a Azerbaijão o Azerbaijão para quem não sabe é um povo o povo azere ele tem uma origem turca os povos turcos também como aqueles que eu citei para vocês no começo dessa aula da Turquia expliquei então o Azerbaijão é composto majoritariamente de povos de origem turca então eles tem uma ligação étnica histórica com a Turquia que os protege e a Armênia tem um conflito por uma região que se chama Nagorno-Karabá onde se travam os conflitos entre a Armênia e a Azerbaijão e a Armênia tem o apoio da Rússia vale lembrar que todos esses países do Cáucaso tanto a Armênia Geórgia e Azerbaijão foram partes da União Soviética então todos tem alguma relação com a Rússia até hoje o Azerbaijão por exemplo nas escolas até pouco tempo se falava russo se aprendia russo então eles tem também uma relação com a Rússia mas nesse conflito por essa região que se inicia nos anos 90 que a maioria da população é a Armênia mas tecnicamente o território é do Azerbaijão e travaram uma guerra a Turquia e a Rússia estão envolvidas estão cada uma em um lado diferente um outro contexto onde as relações da Turquia e da Rússia podem ser observadas e entendidas é o da invasão da Rússia a Ucrânia eu falo mais detalhadamente sobre isso no vídeo da geopolítica 4D da Turquia mas assim de uma forma geral a Turquia tentou se manter mais neutra como mediador em momentos ela ajudou a Rússia em outros ela estava mais próxima da Ucrânia forneceu drones por outro lado fechou o estreito o que não favorece a Rússia mas também recebeu ajuda financeira da Rússia e tem se colocado como um mediador do conflito para negociar uma solução entre os dois lados mas para vocês entenderem mais detalhado assistam Geopolítica 4D da Turquia então vamos falar do próximo país importante nessa mudança ou nesse foco eurasiano da Turquia que é a China e a relação da Turquia com a China remonta desde as dinastias Ming e Qing com o Império Otomano no contexto da Rota da Seda e a Rota da Seda foi um conjunto de trajetos caminhos que conectou quilômetros e quilômetros de territórios na verdade trouxe mercadorias do Oriente para o Ocidente e claro que a Turquia tinha um papel muito relevante na Rota da Seda porque ela era o ponto de chegada de conexão com tudo que estava vindo do Oriente para chegar no Ocidente pela sua posição geográfica pela sua posição geopolítica e isso fez da Turquia um ponto muito importante para todo esse trânsito que vem da Ásia e aí é na Turquia que ele se conecta com o Ocidente inclusive na costa para o Mediterrâneo também e por terra atravessando para a Europa pelos estreitos cruzando os estreitos em Istambul nos tempos modernos a Turquia reconhece a República Popular da China em 1971 e desde então as relações permanecem nulas ou neutras ou completamente indiferentes isso vai mudar com a chegada do Erdogan obviamente e com a sua orientação de identidade nacional de foco para outras regiões de mais autonomia a China é um país que ele tem que considerar e prestar atenção em 2010 a relação da Turquia com a China ela começa a ganhar um pouco mais de corpo com a visita do primeiro ministro chinês Wen Jinbao à Turquia e a assinatura de alguns acordos de parcerias e comerciais em 2012 a Turquia foi nomeada parceiro de diálogo da Shanghai Corporation Organization que é uma organização regional criada em 2001 que é composta por membros da Ásia Central o Erdogan disse em 2022 que ele quer se tornar um país membro não só um parceiro de diálogo claro que isso provocou uma série de questionamentos dúvidas e preocupações porque como que um país da OTAN iria fazer parte dessa organização Ásia Central a Turquia está na Ásia Central também tem essa discussão nenhum país que faz parte dessa organização faz parte da OTAN obviamente e então mas é uma é um sinal de proximidade com a China a China é o país principal da organização que promove diálogo relações políticas relações de segurança e comerciais também outra iniciativa importante que pode aproximar a Turquia da China ainda mais é o Belt and Road Initiative também conhecido como a nova rota da seda e ela tem vários braços ou vertentes as principais que são as rotas ou a rota nova rota econômica terrestre e a nova rota da seda marítima essas buscam reconectar recriar a antiga rota da seda com vários projetos chineses de infraestrutura e é dentro desse projeto que a Turquia e a China assinaram um acordo memorando de entendimento em 2015 onde principalmente o corredor de Baku Tbilis e Kars na Turquia é uma das obras um dos pontos que passam pela Turquia Baku é no Azerbaijão depois Tbilis na Georgia e então Kars na Turquia esse corredor logístico que conecta e que a Turquia começa então a fazer parte da nova rota da seda ou do Belt and Road Initiative esse trecho essa obra ou esse corredor ele no caso da Turquia é feito com uma conexão ou com uma linha férrea e isso permitiu que a Turquia conectasse a sua rede ferroviária a rede transcaspiana que atravessa e conecta com o mar Cáspio e isso permite conectar a Turquia a essa região que liga de um lado a Europa passando pela Turquia ao Cáspio e assim a Ásia Central e consequentemente a China esse tema ele é muito interessante muito importante ele merece um vídeo uma aula especial sobre a geopolítica da nova rota da seda fiquem atentos de olho que eu já estou trabalhando nessa aula em breve nós vamos lançar aí a nova rota da seda assim não tem muito mais entre a Turquia e a China acontecendo numa escala muito maior as relações não são tão próximas tirando essas algumas iniciativas o que é de uma certa forma até estranho dado a presença da China em lugares tão estratégicos e a Turquia é um dos pontos mais estratégicos do mundo ela está localizada nesse eixo nessa ponte de conexão do ocidente com o oriente da Ásia com a Europa enfim como a gente quiser interpretar ou chamar o fato é que isso mostra também que a guinada eurasiana ela é talvez conjectural e não estrutural o que significa dizer que a Turquia não está rompendo os seus laços maiores com o ocidente com a Europa com a OTAN com os Estados Unidos ela está passando por uma crise por uma reavaliação e está flertando com China e Rússia se aproximando deles de uma maneira ou de outra talvez muito mais presente também no oriente médio mas ela não rompeu não mudou as bases da sua política externa da sua geopolítica eliminando a sua conexão com o ocidente e isso é importante porque mostra que ela não fez uma guinada não fez uma escolha geopolítica tão fatal ou tão decisiva do ponto de vista de mudar a forma como ela tem se posicionado no mundo mas claro que nós temos que observar se essas posições com China e Rússia vão ganhando mais corpo ou vão se tornando mais estruturais e como que a relação com o ocidente vai caminhando tendo dito isso agora eu quero seguir para os problemas e conflitos que a Turquia já enfrentou ao longo da história tem alguns que são antigos e que carregam um peso político histórico até hoje tem outros que são mais atuais mas a Turquia é um país que tem se envolvido ultimamente em várias situações de conflito e tensão está presente em outros países com intervenções inclusive então vou falar um pouco disso agora para vocês a primeira dessas questões de conflitos que eu quero falar é sobre o Chipre uma ilha pequena que está localizada no sul da Turquia no Mediterrâneo que ela na verdade tem uma posição bastante estratégica porque ela conecta a Ásia a Europa e a África e já foi ocupada por diversos impérios e povos persas egípcios fenícios assírios romanos então muitos já dominaram esse território e ele caiu na mão dos otomanos no século 16 e ficou com eles até eles perderem o controle para os britânicos isso acontece em 1878 e na verdade devido a proximidade da ilha com a Turquia e a Grécia uma grande parcela da população veio desses dois países e você tem então uma composição demográfica onde 70% dos habitantes da ilha são gregos cipriotas e 30% são turcos cipriotas a maioria com um alinhamento com a Grécia e a partir dos anos 30 1930 começa movimentos de revolta para que a ilha se junte ou esteja com a Grécia em 1960 o Chipre ganha a sua independência total mas os britânicos mantém ainda a presença militar em duas bases dentro da ilha e em 1974 tem um golpe contra um primeiro-ministro que é turco-cipriota e a maioria da população grega-cipriota se revolta derruba ele a Turquia olha para aquilo como uma ameaça aos descendentes ou os cipriotas que estão junto com a Turquia e invade a ilha com a suposta desculpa de protegê-los e ocupa uma parte do território olhem aqui no mapa dá para a gente entender melhor essa área vermelho mais escura vinho é a área administrada pela Turquia com a presença das suas forças turcas e a outra área mais clara que é maior para um território maior é a área que está com os gregos você tem uma zona administrada pelas Nações Unidas a missão de paz para gerenciar o conflito então que é essa faixa em azul na fronteira entre a parte da Turquia e da Grécia e também tem a parte aqui em verde que são as bases militares britânicas estão localizadas nessas duas áreas nessas regiões como eu mostrei aqui para vocês a ONU está envolvida numa missão de tentar resolver esse conflito há muito tempo os turcos continuam com uma presença militar no Chipre esse tema ele atrapalha as negociações do impossível ingresso da Turquia à União Europeia e assim não tem sinais de resolução já são quase 50 anos de presença militar da Turquia nesses territórios sem sinal de caminhar para alguma coisa diferente de uma certa maneira isso nos traz mais ao próximo tema que é a relação com a Grécia mas não só com a Grécia na verdade com as novas descobertas de gás natural no Mediterrâneo essas descobertas aconteceram em 2019 e já provocaram bastante tensões principalmente entre Grécia e Turquia que apesar de serem membros da OTAN e serem vizinhos tem um histórico problemático primeiro porque a Grécia foi ocupada pelo Império Otomano depois tem essa questão do Chipre que eu acabei de comentar com vocês e agora a questão energética a Turquia e reivindica a posse dessas jazidas desses poços de gás mas a Grécia também mas não são só os dois porque tem outros países que tem fronteira direta e com essa área toda do Mediterrâneo Egito Líbano Israel e Síria também tem fronteira marítima para a localização desses campos a Turquia tem imposto a sua demanda desses espaços desses campos mais do que os outros países na verdade para vocês entenderem bem vamos olhar o mapa aqui da distribuição e vocês podem perceber como vão se sobrepor vários deles vejam que aqui em amarelo em cima é a Turquia o Chipre Cyprus está bem embaixo aqui da Turquia no meio do Mediterrâneo para a direita na ponta do mapa dá para ver a Síria o Líbano Israel embaixo e o Egito lá embaixo de tudo em oposição a Turquia que está por cima e o Egito está por baixo e ali do lado esquerdo da Turquia tem a Grécia vejam que essas partes em azul são áreas dos campos que já foram licenciados o azul mais escuro o azul mais claro ainda não licenciado e tem os campos são essas partes cinzas muitos na costa do Egito muitos na costa de Israel e claro que todos esses países aqui acham que o espaço é deles e tem sobreposição das suas zonas de exploração marítima do seu território de onde estão os campos esse é o típico cenário geopolítico para a tensão de zonas econômicas exclusivas ou de recursos naturais importantes como o gás natural aqui a Turquia chegou num acordo com a Líbia também onde tem uma uma superposição uma convergência das suas zonas de exploração o Egito já chegou num acordo com a Grécia numa área demarcada mas você tem outras áreas muito problemáticas por exemplo uma delas é entre o Chipre e a Turquia sobre esses campos e a Turquia diz que esse pontilhado aqui preto mais forte é a continuação da sua plataforma continental e que na verdade todo esse território de água é dela e com isso a sua zona econômica exclusiva se estende porque passa contada a plataforma continental é óbvio que isso tem que ser aprovado mas isso causou e causa essa tensão com um recurso natural importante em 2019 dado essas polêmicas foi criado no Cairo um fórum do gás do Mediterrâneo Oriental onde todos os países envolvidos na situação criaram um fórum de diálogo discussão conversa para tentar encontrar mecanismos de exploração convivência regras negociação e assim por diante o problema ou a parte preocupante é que só um país não participou ou não quis participar esse país foi a Turquia o objetivo do fórum é criar um mercado onde todos os países que estão explorando o gás saiam ganhando e uma das estratégias centrais para isso é a construção ou o fornecimento desse gás daquela região para o outro lado do Mediterrâneo para a Europa ainda mais dada a questão da dependência energética com a Rússia e todos os desdobramentos da guerra da Ucrânia seria muito providencial ter um gás natural em abundância vindo de uma região tão perto afinal de contas isso daqui é o Mediterrâneo e o Mediterrâneo está dentro da Europa então o transporte de um corredor energético para o leste do Mediterrâneo para o ocidente do Mediterrâneo é o que esse fórum dos países presentes visa construir e fazer acontecer a situação ou as relações entre Turquia e Grécia se deterioraram ainda mais em 2020 quando navios de exploração turca seguidos de navios de guerra foram colher dados e informações de uma região do Castelorizo que a Grécia diz que é uma região que pertence a ela a Turquia alega que ela tem uma costa maior então ela tem uma área que seria dela maior e obviamente que a presença de navios de guerra e esse posicionamento mais assertivo da Turquia causou muitos problemas e preocupações por parte da Grécia um dos acordos que saíram dessa discussão toda em 2019 é um acordo entre a Turquia e a Líbia eu mencionei ali quando estava mostrando o mapa para vocês e esse acordo ele cria uma zona delimita uma zona exclusiva dos dois países com exploração mútua mas ele fere a percepção da soberania das zonas dos outros países envolvidos na região e países de fora a União Europeia foi contra os Estados Unidos Israel a Liga Árabe todos os outros países que estão no Mediterrâneo Oriental e que tem pontos de exploração de gás Egito Líbano Síria todos não concordaram com esse acordo entre a Líbia e a Turquia vale lembrar que a Turquia está intervindo na Líbia com forças militares então tem uma influência diferente a Líbia passa por um processo de reconstrução tentativa de estabelecer um governo sólido então é um governo frágil provisório que talvez não tenha legitimidade talvez não não tenha legitimidade do país inteiro difícil o governo assinar um acordo desse com a Turquia isso causou mais incômodo nos outros países então esse é um ponto de tensão um outro ponto de tensão da Turquia com os países da região e um ponto que envolve muitas outras questões e algo novo essa discussão da descoberta do gás natural é novo então nós vamos assistir ainda muitos desdobramentos muitos capítulos futuros dessa história vamos agora falar de um outro conflito esse histórico já passou mas é um capítulo sério importante preocupante da formação do estado turco a transição do império otomano para a Turquia que é um conflito que deixou uma marca negativa é o genocídio armênio no início do século 20 os otomanos eles ocupavam dominavam a região onde tinha armênios cristãos não eram os únicos cristãos ou de religião ou etnia diferente dentro do império otomano haviam vários outros os otomanos obviamente eram muçulmanos e aí em 1914 a Turquia ela entra na primeira guerra e ela convoca os armênios para lutarem do lado dos otomanos o império otomano estava junto com a Alemanha e na batalha contra os russos alguns armênios nacionalistas eles acabaram tomando o lado dos russos os otomanos perderam a luta contra os russos e a partir daí acusaram os armênios de serem a quinta coluna russa e culpar eles pela derrota contra os russos por volta de um ano depois em 1915 200 intelectuais armênios foram presos e foram mortos a comunidade armênia entende que esse é o início do genocídio contra o seu povo a partir daí milhares de armênios crianças mulheres todos perseguidos presos mortos propriedades confiscadas perderam seus direitos e muitos foram mortos em suas cidades outros por falta de comida outros foram obrigados a marchar para o deserto na síria e alguns levados para campos de concentração como eu disse as propriedades dos armênios foram confiscadas e elas eram oferecidas para os muçulmanos além disso crianças que tinham sobrevido armênios órfãos eles acabaram sendo criados por outras famílias muçulmanas o número de vítimas de acordo com diversos historiadores ele varia de 600 mil pessoas a um milhão e meio existe uma discussão obviamente se foi ou não um genocídio alguns historiadores e aqueles que argumentam que sim que foi um genocídio apontam para um extermínio calculado programado e aqueles que dizem que não foi um genocídio falam que não houve premeditação ou seja não foi pensado vamos acabar com os armênios apenas aconteceu uma violência muitos morreram mas não existia a intenção de exterminar acabar com os armênios vocês teriam uma ideia nessa época não existia ainda o termo genocídio ele vai ser criado depois da segunda guerra um judeu advogado ele traz o conceito até hoje o conceito tem várias dificuldades sugiro vocês assistirem o vídeo aqui do canal que fala de genocídio os maiores genocídios eu explico brevemente essa discussão sobre o que é ou não um genocídio são mais de 20 países no mundo que reconhecem que o massacre foi um genocídio mas na Turquia o tema ele é sensível e ele provoca várias reações inclusive uma lei foi criada que quando alguém ou um turco questionasse o valor o valor da identidade turca obviamente associando com uma identidade que cometeu um genocídio a pessoa pode ser presa e vários intelectuais turcos que já fizeram críticas ou assumiram o problema e a culpa do genocídio foram condenados em 2021 o presidente americano Joe Biden ele no dia de lembrança das vítimas do massacre disse que o que aconteceu foi sim o genocídio e isso provocou ainda mais tensão nas relações entre Turquia e Estados Unidos não era comum o presidente americano vir a público e dizer isso mas o Biden se posicionou e óbvio que isso teve um impacto nas relações mudando um pouco de assunto um outro conflito que existe dentro da Turquia com os curdos os curdos são o maior povo apátrida do mundo ou seja um povo que não tem pátria não tem nação não tem estado são 30 milhões de curdos que estão espalhados entre 5 países em regiões montanhosas uma parte deles está no Irã outra no Iraque na Síria na Turquia e na Armênia só que a maior parte dos curdos estão localizados na Turquia então mais ou menos 50% dos 30 milhões ou seja 15 milhões de curdos estão dentro da Turquia isso representa 18% da população da Turquia dado esse contexto em 1978 surgiu o Partido Trabalhista dos Curdos conhecido como PKK e esse partido começou a lutar pela sua separação pela autonomia pela independência uma luta armada e foi então classificado e reconhecido como um grupo terrorista não só pela Turquia mas outros países do mundo também reconhecem que o PKK é um grupo terrorista a questão dos curdos ela é polêmica e problemática para a Turquia vários governantes lidam com isso assim de maneiras diferentes já houve tentativa de negociação de paz já houve confrontos ou políticas de combate contra o PKK contra os curdos mas o fato é que essa questão dos curdos ela acaba pelo fato deles estarem localizados em outros países vizinhos ela acaba interferindo na política externa da Turquia com os seus vizinhos como a Síria e o Iraque que eu vou contar aqui um pouco para vocês da intervenção da participação da presença da Turquia nesses países e parte disso acontece pela questão dos curdos na verdade é como se quando acionado o problema dos curdos aí acende uma luz amarela e a Turquia ela age de uma forma muito mais dura contundente porque o problema dos curdos é um problema de segurança nacional é um problema de unidade nacional imagina você ter uma parte do seu país se dividindo se separando a Turquia não vai aceitar isso e a maneira como o PKK ao longo dos anos buscou essa autonomia e independência numa luta armada também criou mais problemas porque foram diversos ataques que foram cometidos na Turquia em nome dessa autonomia dessa libertação os curdos tem a sua história e as suas justificativas para dizer que estavam usando a força mas o fato é que isso é um elemento muito crítico na hora da Turquia decidir como ela vai agir em outros lugares eu quero agora migrar um pouco para falar da Síria e aí óbvio vou fazer essa conexão com os curdos mas também existem outros fatores na Síria que são fatores regionais maiores da geopolítica do Oriente Médio para vocês terem uma ideia até 2011 a relação da Turquia com a Síria liderada e comandada pelo Assad era pacífica e enfim eram amigos tinham acordos tudo funcionava bem como a Turquia se preocupando mais com o que acontece no Oriente Médio querendo ter um papel de liderança maior e a chegada da primavera árabe uma série de pilares que organizavam o Oriente Médio foram desfeitos e um deles é um grande embate de divisões religiosas dentro do islamismo que é a disputa entre os sunitas e os xiitas a Turquia estava até então fora dessas grandes disputas elas já aconteciam em vários lugares no Líbano com o Irã então você tem alguns pontos onde esse choque entre os dois lados entre sunitas e xiitas acontece e a Turquia por ser majoritariamente sunita nunca se envolveu muito ou se juntou ao grupo sunita contra os xiitas mas a primavera árabe ela abala esse equilíbrio ou essas relações de quais países estavam de qual lado e a primeira alteração se dá no Iraque onde uma maioria xiita era governada por uma minoria sunita Saddam Hussein ele é sunita e aí quando ele é derrubado então surge a oportunidade para que a maioria do país que é de origem xiita governe o seu país e claro que isso incomoda todos os sunitas mas o inverso disso acontece na Síria onde uma minoria que está associada o Assad ele está associado com os xiitas com o Irã com o Hezbollah e uma série de outros grupos ele governa uma maioria sunita então já que os sunitas tecnicamente perderam um estado que é o Iraque e deixaram que esse estado fosse para as mãos dos xiitas então agora eles teriam que recuperar a Síria isso acontece nesse embate com a guerra da Síria a guerra civil da Síria é uma disputa também religiosa onde grupos diferentes estão tentando derrubar o Assad ela começa com um estopim da primavera árabe que é uma vontade um desejo de democracia e de derrubar as ditaduras ou as monarquias absolutistas ou os ditadores de origem militar o que acontece na Síria é que o Assad acaba resistindo e a Turquia toma um lado e ela toma o lado dos sunitas toma esse lado onde ela entende que o Assad não pode continuar o Assad é uma minoria governando a maioria dos sunitas e com isso então a Turquia vai ajudar os rebeldes ou os outros sírios que estão lutando contra o Assad esses sunitas que estão lutando na Síria não são bem sucedidos e a situação fica ainda mais complicada com a chegada do Estado Islâmico na Síria enfim em um determinado momento um grupo de curdos da Síria começa a se sobressair ou tem vitórias contra o Assad contra o Estado Islâmico e com isso chama a atenção de outros como os Estados Unidos que vão ajudar esses curdos os curdos da Síria começam a ganhar relevância ou força obviamente que isso incomoda a Turquia e ela enxerga uma conexão entre os curdos da Síria com o PKK o partido terrorista da Turquia e isso é uma ameaça à segurança nacional da Turquia então a Turquia intervém dentro da Síria ela entra na Síria para combater estes curdos se antes ela estava ajudando outros a combaterem o Assad agora ela também quer combater diretamente os curdos porque ela entende que se os curdos todos se unirem o da Síria o do Iraque e o da Turquia vai ser muito difícil parte da explicação da ofensiva da Turquia dentro da Síria é com essa razão existe o problema do Estado Islâmico também a Turquia entra lá dentro para lidar um pouco com o Estado Islâmico essa confusão você imagina uma guerra civil com vários grupos diferentes vários problemas cada um olha para esse conflito de um jeito com um ângulo e muda de lado rapidamente a própria Turquia que estava ali lutando contra o Assad de repente ela entra dentro da Síria agora para lutar contra sírios curdos porém sírios essa invasão essa intervenção da Turquia na Síria ela mais precisamente ou ela se consolida em 2016 desde então eles ocupam um grande território do país no norte onde exatamente estavam localizados os curdos e estão até hoje ali e claro que isso rompe com aquela política externa da Turquia de zero problema com os vizinhos é um problema a Turquia é um país ocupando um outro território o território é a Síria é um país fragmentado dividido no meio de uma guerra com várias áreas desgovernadas então se tornou um campo fértil e se tornou a base do Estado Islâmico por exemplo então não é um Estado comum um mais mas não deixa de ser uma intervenção em um vizinho essa guerra na Síria além desses problemas todos de política externa geopolítica e várias outras considerações de segurança para a Turquia ela também trouxe uma outra questão que é a dos refugiados a Turquia foi o país talvez que mais tenha recebido refugiados da Síria e posteriormente a Europa entendeu que a Turquia era o país chave para conter a entrada de mais refugiados no seu continente e a Alemanha negocia com a Turquia com o Erdogan um acordo para que ele feche o acesso de mais refugiados para a Europa mantenha-os dentro da Turquia em troca de ajuda financeira então a Turquia ainda tem mais essa arma ou mais essa ferramenta de poder para negociar com os europeus tem um papel chave para impedir que mais refugiados cheguem na Europa vale lembrar ou contextualizar que foram esses mesmos refugiados ou essa onda de imigrantes que fez com que partidos mais radicais dentro da Europa ganhassem espaço e cadeiras no parlamento em vários países europeus a discussão dos refugiados ela não se tornou só uma discussão de ajudar as pessoas ou de um problema da guerra mas se tornou um problema da política doméstica europeia e para conter ou resolver isso uma das soluções foi negociar com a Turquia isso traz um outro poder de barganha para a Turquia na sua relação com a Europa e isso é uma consequência da guerra da Síria a mesma situação não exatamente a mesma mas muito parecida acontece no Iraque o Iraque também devido a intervenção de 2003 dos Estados Unidos ficou fragmentado dividido entre sunitas xiitas e curdos como se você tivesse três pedaços o país dividido em três grandes áreas e certamente a área dos curdos é uma área que incomoda a Turquia ao longo dos anos desde 1990 a Turquia tem feito incursões para dentro do território iraquiano para conter combater as conexões dos curdos do Iraque com o PKK o partido trabalhista curdo da Turquia sempre num modelo de entrar controlar desabilitar tirar forças ou armas só que nos últimos tempos mais recentemente depois desse período também da intervenção na Síria a estratégia mudou e os turcos tem ficado dentro do Iraque ocupando lugares que eles consideram importantes construindo bases e alguns estudos mostram que por volta de 5 a 10 mil soldados turcos estão dentro do Iraque é um número alto eles também estão localizados no norte perto da fronteira com a Turquia onde estão localizados a maior parte da população do Iraque que é a curda bom pessoal fazendo um resumo aqui então tentando amarrar os pontos a Turquia geopoliticamente falando tem estar numa posição muito estratégica muito privilegiada porque ela essa ponte que conecta a Ásia com a Europa não é por menos que surgir um grande império ali o Império Otomano também não é por menos que ela tem acesso e importância aos dois lados ou dois grandes grupos e regiões do mundo claro que a Turquia tem muitas dificuldades que vão desde a sua geografia até ela encontrar a sua identidade de quem ela quer ser qual lado ela quer estar às vezes ela ficar transitando de um para o outro pode parecer uma boa estratégia mas isso também tira a Turquia de maiores oportunidades quando ela esteve mais próxima do ocidente ela cresceu bastante tentou se modernizar deu vários avanços e vários saltos chegou a ser considerada um modelo de democracia para o mundo islâmico todos os outros países árabes durante a primavera árabe olhavam para a Turquia com muita admiração o modelo a ser seguido era o turco isso deu incentivou a Turquia a ter uma posição dentro do Oriente Médio de mais destaque mas nem tudo funcionou do jeito que a Turquia queria começou a se envolver muitos conflitos intervenções problemas e além disso tem muita coisa para ser resolvida internamente o modelo do Erdogan que está no poder desde o começo dos anos 2000 está chegando na sua exaustão todas as transformações e desgastes e capital político gasto para ele se perpetuar e permanecer no poder foram criando muitas divisões hoje as últimas pesquisas mostram que ele já não tem a maioria mas existe muita perseguição imprensa controlada como eu comentei aqui com vocês um dos piores lugares do mundo para ser um jornalista não me parece que vai ser fácil a Turquia retomar o seu caminho democrático e a gente já sabe que ditaduras dificilmente conseguem se desenvolver trazer prosperidade a Turquia tem sim algumas vantagens pela sua localização mas para ela se tornar uma potência maior de influência tanto econômica quanto política ela precisa colocar a casa em ordem internamente essas eleições desse ano vão ser muito muito decisivas assim vai dar para a gente entender se o Erdogan vai conseguir forçar o sistema para protegê-lo e se isso acontecer vai ser muito ruim para a Turquia ou não se ele vai sair do poder dificilmente eu vejo um líder desses abandonando o poder assim com facilidade a Turquia tem um grande potencial mas para materializar isso precisa organizar algumas coisas internamente que não parecem que são fáceis de se fazer encontrar esse equilíbrio entre um governo democrático e secular e as tradições conservadoras e religiosas do mundo islâmico é um desafio para a maioria dos países árabes a Turquia talvez tinha ido mais longe e retrocedeu nesses anos com o Erdogan apesar de alguns pontos terem melhorado mas isso durou pouco porque o seu projeto de poder se coloca acima do projeto da nação nós temos que continuar acompanhando lembrem do que eu falei eu sugerei que para vocês assistirem o Geopolítica 4D da Turquia repito vale muito a pena porque mostra um pouco dessas contradições e dificuldades que a Turquia tem exatamente por ela estar localizada onde ela está espero que vocês tenham gostado não esqueçam de dar like no vídeo ativar o sininho para receber notificação seguir o canal e o mais importante compartilhar continuem compartilhando com seus amigos e venha debater com o professor Roque tchau tchau tchau